interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública, convocada pelo excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Ivan Nates. Esta audiência tem por objetivo discutir a portaria MMA nº 148, de 7 de junho de 2022, que alterou e incluiu recursos pesqueiros na lista de espécies ameaçadas da portaria MMA nº 445, de 2014. Convidamos, então, para compor à mesa as seguintes autoridades. Já presente à mesa, o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Ivan Nates. Convidamos também a senhora chefe da Divisão de Desenvolvimento, Registro e Monitoramento da Aquicultura e Pesca em Santa Catarina, Karine Lourdes Hoffmann, neste ato representando o senhor superintendente, senhor Túlio Tavares Santos. Senhora analista ambiental do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Sudeste e Sul do Instituto Chico Mendes, Ministério do Meio Ambiente, Roberta Aguiar dos Santos. Senhor presidente da Comissão da Pesca Artesanal do Litoral Norte de Santa Catarina, Luiz Américo Pereira. Senhor oceanógrafo Luiz Carlos Matsuda, do Sindicato dos Armadores e das Indústrias de Pesca de Itajaí e Região, Sindipe, neste ato representando o senhor presidente Jorge Neves. Citamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades e personalidades. Excelentíssimo senhor chefe de Estado-Maior, tenente coronel Marledo Egídio Costa, neste ato representando o excelentíssimo senhor comandante da Polícia Ambiental do Estado de Santa Catarina, coronel Fábio Henrique Machado. Senhora procuradora da Associação dos Pescadores Artesanais do Estado de Santa Catarina e representante das associações de corais, Samara Santos. Senhor presidente do Sindicato dos Pescadores do município de Florianópolis, Sim de Pesca, senhora Maria Silene. Senhor presidente da Federação dos Pescadores do Estado de Santa Catarina, Ivo da Silva. Senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Pesca de Santa Catarina, Sintra Pesca, José Henrique Pereira. Senhora presidente da Colônia Z10 do município de Governador Celso Ramos, Cristina Melo. Senhor presidente do Sindicato das Indústrias de Pesca do Sul de Santa Catarina, Constantino Mentanis. Senhor presidente da Colônia de Pesca do município de Pissarras, Gildo Clabundi. Senhor coordenador de Assuntos Relacionados à Pesca da União dos Parlamentares do Mercosul, Lucas Dias. Senhor coordenador técnico da Associação de Pescadores Evangélicos do Gravatar, Joab Costa. Senhor coordenador da Câmara Setorial da Pesca do Conselho de Desenvolvimento Rural, Roberto Valrich. Senhora chefe da pesca do município de Balneário Pissarras, Thalia Clabundi. Senhor gerente de pesca da Secretaria de Estado da Agricultura da Pesca e Desenvolvimento Rural, Sérgio Winkler da Costa. Senhor vogal da Associação de Pescadores Profissionais Artesanais da Barra do Saí do município de Itapuá, Jairo Roberto dos Santos. Senhora vereadora do município de Bombinhas, Isabela Camille da Silva. Senhor vereador do município de Tijucas, Ezequiel Diamorim. Senhor assessor parlamentar, Luiz Paulo Silveira, neste ato representando o gabinete parlamentar do excelentíssimo senhor deputado estadual, João Amin. Senhora delegada do Sindicato dos Pescadores, Sindipesca de governador Celso Ramos, Maria Clara Medeiros. E senhor presidente da colônia dos pescadores Z11, José Frutuoso Góes Filho. Convidamos também para compor à mesa o excelentíssimo senhor deputado federal, Darcy de Matos. Este cerimonial convida o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Ivan Nats, para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos. Uma ótima audiência a todos, obrigado, bom dia. Bom dia, senhores mais uma vez, senhoras, pescadores, amadores, a todos aqueles que se fizeram presente à nossa audiência. A presença de vocês aqui é o que nos motiva a continuar trabalhando, enfrentando os desafios do Brasil, enfrentando com qualidade os nossos problemas e ajudando a produção pesqueira catarinense. Sem a presença de vocês aqui, não haveria motivo para que continuássemos enfrentando esse desafio, que são as portarias expedidas pelo Ministério do Meio Ambiente, muitas delas questionáveis e questionadas pelo setor da produção pesqueira de Santa Catarina. O objetivo da nossa audiência é conversar com os poderes constituídos, chamar atenção para a pauta, fazer com que os catarinenses e o Brasil se apercebam do problema que estamos enfrentando. Esse é o objetivo da nossa audiência pública, mostrar para aqueles que decidem as coisas lá em Brasília, que tem um povo aqui embaixo que sofre cada vez que eles tomam uma decisão questionável, equivocada ou que, de alguma forma, prejudica a indústria catarinense do pescado. Que gera muito emprego, muita renda, que ajuda a contribuir com imposto, que ajuda muito a distribuir riqueza em Santa Catarina e no Brasil. Então, muito obrigado de coração à presença de cada um de vocês, principalmente os pescadores e pescadoras, os representantes de pescadores e pescadoras e todo o setor produtivo. Eu quero agradecer imensamente a presença do deputado Darcy de Matos e abrir um parênteses para dizer que o deputado Darcy é verdadeiramente um grande parceiro de Santa Catarina. Tem sido meu amigo, tem sido meu companheiro lá em Brasília, é um sujeito que tem as portas dos ministérios abertas e eu sou testemunha disso. Se você quiser falar com o ministro, você fala com o Darcy, se você quiser falar com o secretário, você fala com o Darcy, se você quiser falar com o presidente da república, você fala com o Darcy. E o Darcy é um deputado que Santa Catarina tem que se orgulhar de ter. E principalmente, deputado Darcy, ser amigo dos catarinenses. Trabalhador, sujeito que não tem preguiça e que não tem medo também de enfrentar pautas. Hoje de manhã, ainda ouvi o Bom Dia Santa Catarina, uma pauta que nós construímos aqui na Assembleia, que foi apresentada pelo deputado Darcy, que trata do Parque Nacional da Serra do Itajaí, uma reserva que foi criada lá em 2012. Se exigiu que todas as pessoas saíssem das suas propriedades, não indenizaram ninguém, todo mundo com propriedade, escritura, titularidade, imóveis que já passou de trisavô para avô, para bisavô, para pai, para filho, que estão sendo expulsos das suas terras sem indenização do governo. Então, é uma pauta que a gente sabe que é espinhosa, que é difícil de fazer, mudar a caracterização de um parque, mas o deputado Darcy é o sujeito adequado para isso. Nós fizemos isso com a reserva do Alvoredo, que tentaram mudar, alterar a caracterização do biosistema do Alvoredo, a zona de amortecimento ampliar, e se aquela proposta passasse, metade dos pescadores daqui da região de Florianópolis até a Barra Velha estariam impedidos de pescar. Eles queriam fazer uma zona de amortecimento que ia de Barra Velha a Florianópolis, proibindo a pesca. E a ação da Assembleia Legislativa, o deputado Ivan Ates, e a ação do deputado Darcy de Matos foi pontual e foi recorde. Em cerca de quatro meses nós conseguimos mobilizar todo o Congresso Nacional e impedir esse desastre que seria proibir a pesca entre Barra Velha e Florianópolis. São deputado Darcy, faço esses registros de coração e como forma de agradecimento por o senhor ser um parceiro das pautas aqui da Assembleia e também dos catarinenses. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. E agradeço a presença da Karine, da Roberta, do Luizinho, do Maxuda e todos vocês que estão aqui na mesa, pra gente bater esse papo com bastante seriedade, bastante compromisso. A audiência pública vai funcionar de seguinte forma. Nós teremos algo em torno de uma hora e 45 para a audiência pública. É o limite aqui regimental. E vai funcionar de seguinte forma. Nós vamos abrir a palavra para os membros da mesa e logo em seguida nós vamos abrir para a plateia. Certo? Então, quando o último orador da mesa for falar, o pessoal da comunicação aqui, Roberto, já começa a pegar o nome das pessoas que se inscrevem para usar da palavra. Quando terminar as manifestações da plenária, a palavra volta para a mesa, para alguma manifestação de um membro da mesa ou para encaminhamentos. Tá certo? Todo mundo de acordo? Então, convido a primeira pessoa a fazer uso da palavra, a senhora Roberta, que nesse ato representa o Instituto Chico Mendes e que registro. É uma honra tê-la conosco aqui. Muito obrigado. Eu queria... Primeiro, eu queria saber quanto tempo eu tenho para falar. Bom, a senhora é uma pessoa importante nesse processo. Tem um tempo que achar necessário. Tá bom. Mas estou considerando aí todo o tempo. Primeiro, eu queria agradecer muito estar aqui, porque é super importante a gente estar conversando com vocês até para esclarecer muita coisa. Então, assim, nem sempre a gente tem esses espaços. E é um desafio para mim, porque eu sei que... Já foi até pela própria fala do deputado, do vereador. Então, é... Deputado mesmo, né? Então, é super importante vocês estarem sabendo como é que é esse processo. Não vou explicar todo o processo. A gente quer cada vez mais inserir a questão dos próprios usuários diretos nisso. A gente está tentando ampliar, a gente está começando isso com as unidades de conservação, mas a gente não conseguiu ainda fazer de toda forma. De qualquer maneira, bom, vamos começar. O que é essa lista? Como é que ela vem aí publicada pelo MMA? Ela vem de um processo de avaliação bastante pesado, denso, de coleta de dados importantes, inclusive a partir da informação de pescadores artesanais e industriais que estão disponíveis em muitos tipos de monitoramento. Infelizmente, nós não temos desde 2010, ou desde 2007 até, um monitoramento adequado da pesca, como nós tínhamos antes. E já era muito criticado desde a época do IBAMA, mas, mesmo assim, desde 2007, 2010, a gente não tem um monitoramento adequado da pesca com todas as informações necessárias para um bom ordenamento. E isso é problemático. Independente disso, nós temos informações. Nós temos informações de outros monitoramentos que são necessariamente a estatística pesqueira oficial. Nós temos informações que vêm a partir das universidades. Nós temos informações a partir das entrevistas com os pescadores também. Então, assim, a gente vai compilando todo o instituto com pesquisadores, com bolsistas. E, a partir de oficinas que a gente faz periodicamente, isso vem desde 2014, a gente terminou a primeira. Em 2015, a gente reiniciou esse ciclo que deu origem a essa portaria 148. Então, foram várias oficinas, vários pesquisadores. No nosso grupo, até tem pessoas que estão aqui, na mesa e na plateia, que participaram, que são do setor. Claro que a gente tenta aumentar a representatividade, mas é difícil numa oficina. Não são só pesquisadores. Então, o que a gente faz? Nós pegamos toda essa compilação de informação, mesmo que ela seja, às vezes, de cá e de lá. Precisamos de dados antigos, porque cada espécie tem um tempo de vida diferenciado. E isso depende de como é que está a situação populacional dela. Então, nós temos aí um tubarão que pode viver 30 anos, 20 anos, e nós temos uma sardinha que vive 4 anos. Então, a reposição dela no ambiente é diferente. Não vejo aqui, vejo poucos pescadores antigos, bem velhinhos, que provavelmente poderiam dizer para vocês quanto tinha de viola, quanto tinha de anjo. Hoje, a gente tem uma ideia, quem tem 30 anos, quem tem 20 anos de pesca, que é bastante, tem uma ideia diferente do que era há 40, 50 anos. Para vocês terem ideia, um peixe-anjo, por exemplo, a gente teria... O cação-anjo, que vocês falam, não é? A gente teria que estar olhando para ele quase 100 anos, seja para o futuro, seja para o passado, para saber como ele poderia se recuperar. Não que ele viva tudo isso, mas eu preciso saber como que recupera a população. E isso depende do quê? Dos pais. Eu preciso dos pais dos peixes para poder recuperar. E a gente, como pescador, a gente está retirando essa parcela. E não é de forma ilegal, e não é porque seja ilegal, é porque vocês estão lá pescando e ele vem junto, dependendo do tipo de pescaria que vocês têm. Então, todos esses dados que a gente compila têm a ver também com o tempo de vida daquela espécie que vocês estão pescando. Então, nós temos a sardinha, o camarão, que vive dois anos. Vocês podem ver que... Bom, esses daí não estão na lista, claro, porque a reposição é mais rápida. Aqueles que têm uma reposição mais lenta, acontece o quê? Situação populacional, crítica, que é isso que a gente avalia. Então, o que nós temos aí? Nós temos uma questão de usar o tempo que esses bichos vivem e quanto que eles têm ao longo do tempo. E é isso que a gente tenta resgatar os fatos históricos, os dados históricos, até com os dados atuais, que muitas vezes não são os ideais. Certo? Mas o que a gente tem, então? Essa é a informação que eu vou dar muito básica. Eu não vou explicar como é o processo, nem a metodologia. É uma metodologia da IUCN, que muita gente diz, é uma ONG internacional. Não são eles que estão fazendo a nossa avaliação do estado de conservação das espécies, do risco de extinção das espécies. E extinção nós temos que considerar aí, aquele último indivíduo que sobrou e morreu durante algum tempo. É isso que a gente está procurando. Está chegando nisso? Ou está chegando na extinção econômica da pesca? Ou está chegando na extinção funcional? A espécie não vai mais funcionar como aquela espécie funcionava dentro do tempo de vida dele. Então, quando a gente avalia isso, nós utilizamos os melhores dados disponíveis, e os dados da pesca são fundamentais. Quem já me viu em outras reuniões sabe que eu sou fanzona do mapa de bordo. Se vocês pudessem dar essa informação adequada, seja pescador artesanal, seja pescador industrial, seria a melhor informação que nós teríamos. Mas, infelizmente, nas reuniões aparece sempre alguém, mas às vezes eu tenho que dizer que não é, por causa da fiscalização. Mapa de bordo, para mim, seria o ideal. Nós temos aí a ajuda de observadores científicos, cada vez menos esse programa. Então, nós temos programas que deverão voltar para nos ajudar mais ainda a ter as informações corretas. A partir dessa etapa de avaliação com os melhores dados que a gente tem, o Instituto Chico Mendes cria uma lista onde tem espécies ameaçadas de extinção, que tem três categorias, que a gente não vai... Uma mais crítica até uma menos crítica, mas que ainda está dentro do caminho da extinção, digamos assim, dentro daquele tempo geracional, dentro daquele tempo de vida da espécie. Nós temos que pensar sempre nisso. E nós temos depois as espécies que são menos preocupantes, etc. O que nós fazemos com essas espécies que estão ameaçadas de extinção? Essa lista não está aí à toa. Essa lista está para quê? Para a gente saber, assim, nós precisamos fazer alguma coisa para que também possa haver pesca no futuro para os filhos e netos de vocês. No Brasil, isso é um diferencial do Brasil, que isso, assim, eu acho que tem que mudar lá com a Câmara dos Deputados, com o Senado, tem a Lei de Crimes Ambientais. E na Lei de Crimes Ambientais diz que espécies que estão listadas na lista de espécies ameaçadas de extinção, a priori, estão proibidas de captura e comercialização. Então, aí começa o nosso grande problema. Porque o que nós poderíamos ter é uma lista de espécies ameaçadas e ações adequadas para tirá-las daí. Só proibir adianta? Talvez não, porque elas vêm junto. Então, nós precisaríamos fazer outras ações para que essas populações se recuperassem. Então, é isso que eu digo. O problema é que a gente cria uma lista que, apesar de parecer que é feita lá em Brasília, não é feita em Brasília, ela é feita em vários lugares no Brasil, com o máximo possível de representantes que a gente possa ter, que tenham informações. Nós abrimos consulta também, tanto direcionada como pública, para que as pessoas também façam as suas informações, tragam as suas... A gente tenta trazer... Teve alguns sindicatos que participaram, por exemplo, das nossas oficinas e trouxeram muita informação também. Então, o que acontece? Quando chega no Mistério do Ambiente, sai uma lista que, a priori, está como espécies proibidas, porque tem uma portaria agora que diz isso, que a 445 também está falando isso, embora ela permita, haja uma nova portaria. Acho que é a portaria Estronomativa, a 73, o Mistério do Ambiente, que também diz que espécies criticamente em perigo, em perigo ou vulneráveis, poderão ter planos de recuperação que possam permitir o uso. Então, já estamos avançando um pouco. Nós temos alguns planos de recuperação hoje que estão em funcionamento, a gente está, inclusive, revisando alguns deles, que dão essa possibilidade de uso. Mas, pensem, a Lei de Crimes Ambientais não proíbe sozinho, ela só diz que partiu para uma lista de espécies ameaçadas, inclusive estadual, e isso é importante vocês saberem. desde que seja oficial, ela entra a priori em proibição, a não ser que haja uma autorização, como é a autorização, por exemplo, de pesquisa. Então, agora a gente está trabalhando com os planos de recuperação. Estão funcionando bem? Primeira coisa, preciso de monitoramento. Eu preciso saber se funcionou, se não funcionou, se melhorou a situação da espécie, porque o preciso é recuperar aquela população. Então, assim, vocês são fundamentais nesse processo. A gente precisa muito de toda a informação de vocês. Eu sei que, às vezes, eu estou nesse ramo já faz algum tempo, são mais de 30 anos, eu sei que, às vezes, então eu vi a quantidade de violas que vinham e a quantidade de pargo que vinha, quem é do Rio Grande do Sul aqui talvez se lembre, que vinha com vés cheios, quando se podia ter peixe no convés, e que hoje não se vê mais. A quantidade de raias e tubarões que eram jogados fora, porque não tinham interesse comercial nas décadas de 80 e 90. E eu vi isso. E hoje a gente reclama, o pessoal está dizendo aí que vai criar mais barato, o pessoal lá do MMA e do meio ambiente está jogando peixe fora, mas a gente sempre traz o peixe que interessa comercialmente. A gente joga fora aquilo que não interessa. Quanto cascote é jogado fora? Quanta estrela? Então, essa falácia também, a gente tem que tomar cuidado. Hoje ela tem que ser descartada, porque a gente não tem ainda como... Não adianta nada jogar o peixe morto, mas pelo menos eu já escutei de um pescador. Eu não vou lá na latitude 32, 40, porque lá tem muito tubarão martelo e eu não posso trazer. Então, já funcionou. A gente faz com que a pessoa não vá onde tem concentração. O que acontece? As violas, gente, elas se concentram para reproduzir. E aí o que acontece? Às vezes existem uns lances que vocês veem, tem muita viola. Naquele lance, e vocês sabem, vocês são muito melhores, vocês são os melhores especialistas em peixes que existem. muito melhor do que eu, é óbvio. Eu já embarquei, já sou uma pessoa que enjoa muito no mar, já vi muita coisa, mas com certeza vocês sabem muito mais. Então, mais ou menos, esse é, para ser mais breve, esse é o caminho que leva até a lista. Vocês podem contestar, claro, não tem problema nenhum. Essa é a lista que a gente tem, mas o que é importante é o seguinte, não é que a gente seja a favor da proibição. Para algumas espécies, sim. A gente tem aí o mero, por exemplo, aqui no sul, que é diferente da situação do mero, por exemplo, no Pará. Mas, para outras espécies, acho que a gente pode tentar caminhar, e esse caminho não é fácil. A gente está vendo aqui, com alguns colegas que estão aqui, a situação do bague, que a gente está revisando o plano de recuperação. Esse caminho não é fácil, porque a gente precisa de estrutura para poder monitorar da maneira adequada e poder definir como pescar para que realmente aquela espécie não continue nesse caminho de situação crítica populacional e tentemos até recuperar essas populações. E eu fico aberta aqui, então, a outras perguntas e etc. Muito obrigado. Eu consulto se tem alguém representante da Secretaria Nacional da Pesca. Carinho? É porque eu não recebi aqui. Você ocupa... Bom, então eu convido agora para fazer uso da palavra o senhor Maxuda, que nesse ato representa o senhor Jorge Neves, do sindicato. Bom dia a todos. Eu fiz uma breve apresentação para a gente colocar aqui... Bom, primeiramente, agradecer aqui ao deputado Ivan Nantes por convocar essa audiência, junto com os outros parlamentares da comissão e toda a equipe técnica. Eu me chamo Luiz Carlos Matsuda, eu sou oceanógrafo do Sindipe, o Sindipe, para quem não conhece, é o Sindicato dos Armadores e das Indústrias da Pesca de Itajaí Região. Ele foi fundado há 42 anos e tem entre as... Uma das suas... Vou sentar lá para poder ver. Desculpa, se a mesa quiser sentar lá para ver a apresentação, eu vou me ver se eu vou... aquele microfone ali... Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Vou ficar aqui, que eu consigo colar também um pouquinho ali da apresentação. Então, a nossa entidade, ela foi constituída para fins de estudo, coordenação e representação e proteção tanto dos armadores, que são os proprietários de embarcações, quanto da indústria. Atualmente, o Sindipe conta com 287 associados e por volta de 450 embarcações industriais filiadas ao nosso sindicato. Entrando, propriamente dito, no tema da nossa audiência, que é a atualização das espécies ameaçadas, como já foi falado, no mês passado foi publicada a Portaria 148 do MMA, que alterou e incluiu também alguns recursos pesqueiros na lista de espécies ameaçadas. De imediato, a gente identificou alguns problemas, principalmente essa questão dos nomes científicos, que dificulta bastante o trabalho de quem depende dessas espécies como recurso pesqueiro. Ali, no nosso sindicato, a gente conta com uma coordenadoria técnica que consegue fazer avaliação, ver quais são recursos pesqueiros e, a partir daí, orientar os associados. Mas a Portaria é para o Brasil inteiro e a gente sabe, os pescadores artesanais, outros sindicatos, não têm uma estrutura que possibilite essa ampla divulgação e entendimento da portaria. Então, ela veio ali com 400 nomes científicos listados, sem um nome comum, sem indicar quais eram os recursos pesqueiros e, também, de imediato, ela havia vindo sem o prazo para adequação. Ela entrou em vigor na sua data de publicação, que depois foi retificada e agora ela entra em 6 de setembro. Então, aqui, só para a gente exemplificar o anexo da lista ali, então, por exemplo, ali embaixo que listam alguns nomes científicos, então, provavelmente, aqui muitos pescadores não vão saber o que é mais com a China Argentina, enfim, então, realmente, é uma dificuldade para quem depende da pesca fazer a leitura e ele está incorrendo em crimes ambientais, então, é muito importante que essa portaria seja clara para quem, para o usuário final, né? Então, depois, a partir ali da análise da coordenadoria técnica do SINDIPE, a gente identificou pelo menos seis recursos pesqueiros que entraram nessa lista, né? A gente tem conhecimento que talvez outros seis ainda possam entrar até 6 de setembro, incluído aí o Anequim e o Cação Azul, né? Mas aqui, dessas seis, eu destaco a raia carimbada, né? Que foi um dos recursos que entrou como vulnerável nessa nova lista e que tem uma importância econômica aqui para a nossa região também e principalmente o setor industrial ali. Enfim, então, aqui, essa aqui é a raia carimbada, né? Esse aqui é um material que foi construído com o SINDIPE junto com o CEPESUL, justamente tentando preencher essa lacuna nessa dificuldade de identificar quais são as espécies permitidas e proibidas, né? O pescador que está lá a bordo tem essa dificuldade, muitas espécies são parecidas. E aí, aqui, a raia carimbada, um diferencial dela, não sei se está bem claro aí na imagem para vocês, mas ela tem um carimbinho mesmo aqui no dorso, né? O pessoal fala que é o CIFI e que facilita essa identificação. Então, realmente, como o pessoal tem essa dificuldade e essa é uma das espécies de face identificação, houve realmente uma orientação e essa facilidade do pessoal identificar essa raia e trazer para a terra, né? Para comercializar. Então, hoje, a gente tem um mercado bastante atuante em cima dessa raia, principalmente por conta da abundância dela também, mas ela vai ser de fácil identificação para o pescador que está lá no mar. Então, ele consegue trazer com segurança que não vai estar incorrendo nenhum crime ambiental, né? Sobre ela, daí, eu comprei aqui alguns dados juntos. A gente solicitou alguma informação para o senhor Wilson Santos, que trabalha lá em Itajaí, no setor da indústria, tem bastante familiaridade aí com dados do ComexStat, né? Que é o nosso sistema oficial de importação e exportação. E aí, aqui eu coloquei alguns dados sobre o implasto, né? Que, infelizmente, a gente não tem ele categorizado por espécie, o que é exportado. A gente tem um grupo de espécies, de raias, no caso, mas a gente aqui, junto com o setor, a gente tem conhecimento que pelo menos um 70% se refere à raia carimbada, principalmente por conta dessa facilidade que o pescador tem para trazer e identificar. Então, ela acaba sendo a mais comercializada, né? E aqui, daí eu destaco, né? A produção dela ali em torno de mil toneladas, algo meio constante. E aqui, 2020, 2021, uma certa redução, né? Mas a gente também precisa considerar aqui os efeitos da pandemia, essa questão logística, né? Porque essa espécie, ela é principalmente exportada. Então, mas a gente vê que de 2014, onde a gente extraiu os dados, né? até 2019, uma variação ali de 5%, mais ou menos, do que é produzido. E Santa Catarina, se a gente identificar aqui na terceira coluna, ela representa bastante, né? O comércio dessa espécie. Então, quase 80%, 90% do que é exportado se refere aqui ao estado de Santa Catarina, né? E tem como destino final, principalmente, a Coreia do Sul, quase 100% também destinado para esse país. E aqui, para a gente ter uma ideia da importância desse grupo de raias, né? Principalmente ali, a raia viola, na exportação de pescados em Santa Catarina, eu trouxe também no mesmo período, aqui de 2014 a 2021, e a gente pode ver aqui que o grupo de raias ali representa entre 10% a 15% variando do ano ali de tudo que é exportado aqui no estado, né? Como eu falei ali, esse mercado principalmente para a Coreia do Sul. E aqui também o quanto ele representa em questão de valores mesmo, né? Monetários. Então, aqui está em dólar, mas somente ali do grupo de implasto, anualmente aí algo em torno de 3 milhões de dólares, né? Ele varia conforme o ano aqui. E novamente, em participação também monetária, vamos dizer assim, né? Também gira em torno dos 10% de tudo que é exportado aqui no nosso estado. Então, realmente é uma espécie bastante importante que agora foi incluída na lista e a gente vê algumas alternativas aí para discutir e ver essa situação. Um pouquinho ali sobre a lista de espécies ameaçadas, né? Eu não vou me ater muito assim, até porque a gente tem a Roberta aqui que pode falar com muito mais propriedade sobre esse processo do que eu, mas basicamente tem a portaria número 43 aqui de 2014 que institui o Proespécies e dentre os instrumentos desse programa está a lista nacionais de espécies ameaçadas para efeitos de restrição de uso e priorização de ações de conservação e recuperação das populações. E é aqui que a gente vê o principal embate que tem com o setor pesqueiro, né? Porque logo depois daquela portaria a 445 que todos conhecem, proibiu a captura e comercialização de todas aquelas espécies que estavam listadas na lista de espécies ameaçadas. E o que é restringir a gente tem essa lista como, eu penso assim, como uma medida de orientação para políticas públicas e estratégias de gestão e restringir é muito diferente de proibir, né? Então, a gente acaba colocando centenas de espécies proibidas de um dia para o outro que o pescador se trouxer para a terra ele pode incorrer em crimes ambientais, pode ser preso, pode ter multa, embarcação apreendida, pescaria apreendida, vários fatores que ele pode incorrer aí pelo simples fato de uma espécie que ele comercializava anteriormente e de um dia para a noite está proibida. E aí, o sentimento que o setor tem é de descaso, porque a gente tem esse processo de elaboração da lista, onde a gente até participa, só que da elaboração da lista para a publicação tem uma etapa enorme e essa publicação é feita sem uma discussão com o setor, sem uma consulta, a publicação da portaria quando ela se torna uma proibição. Então, o que a gente tem a gente recebe a portaria com surpresa, a gente descobre ela no Diário Oficial da União, porque justamente não tem esse processo anterior de discutir com o setor, ver quais são as espécies prioritárias ali, quais os impactos socioeconômicos. Então, esse sentimento que a gente tem quando a lista é publicada na forma de uma proibição de uma portaria do MMA. E, claro, que isso gera repercussão negativa. Aqui eu trouxe o que ocorreu em 2014, quando dá 445. Então, foram vários protestos de norte a sul, porque a portaria não é só aqui para o nosso estado, ela vale para o Brasil inteiro. E agora, novamente, gera, por isso que a gente está aqui hoje nessa audiência, porque também foi atualizada agora, depois de, acho que, oito anos. Então, e muitos dos recursos que estavam lá, a gente achou que, de repente, fosse mudar o status, enfim, mas continuaram, um ou outro saiu e ainda foram incluídos pelo menos mais seis recursos aí. Talvez outros seis possam ainda entrar. E tem também a questão, a gente acompanha, e o que nos preocupa é que também não só espécies como fauna acompanhante estão entrando na lista, mas possivelmente até alvo, por exemplo, a corvina para 2023, isso é muito preocupante, porque não é só o industrial que depende da corvina, mas o artesanal. Então, imagina, a gente está avançando sobre espécie-alvo, colocando como proibição. Então, a gente tem que mesmo discutir, pensar alternativas para tentar diminuir esses embates. Então, assim, para a reflexão, a 445 tem sido encarada por diferentes atores. Acho que até dentro do próprio MMA tem essa percepção de que ela não deveria ser vinculada a uma proibição, porque, de fato, ela gera problemas institucionais, você cria arestas com o MMA, que não precisaria, problemas sociais, e sem garantir, de fato, a preservação dessas espécies, porque elas, como a gente vinha conversando aqui, acabam sendo capturadas e são descartadas ao mar, vivas ou mortas. Isso não é uma medida efetiva de gestão, a gente precisa pensar alternativa mais eficiente para elas. e aí eu destaco que não é ser contra a elaboração da lista, porque ela ocorre em outros lugares do mundo, com a mesma metodologia da UCN, só que nesses outros lugares, diferente aqui do Brasil, não está vinculada a uma proibição. Se publica a lista, você tem lá 100 espécies, 200 espécies com determinado grau de ameaça e ele serve como parâmetro para você pensar uma estratégia de gestão pesqueira, uma política pública, ele não está vinculado a um processo de proibição, mas no Brasil, infelizmente, está, onde gera toda essa controvérsia em torno da 445. E aí eu trouxe como exemplo aqui desse processo que ocorre, e a gente não precisa ir muito longe, aqui na Argentina e Uruguai, eles têm uma zona comum de pescaria, então as frotas dos dois países podem operar nessa região, e aqui é uma norma lá deles, de 2021, de dezembro de 2021, onde, por exemplo, para o Cação Anjo, existem uma cota de 2 mil toneladas, a Esquatina Guggenheim, que não vou me atrever também a pronunciar, mas é a mesma espécie que ocorre aqui na nossa costa, então, poxa, na Argentina, junto com o Uruguai, ela tem uma cota, e por que no Brasil é proibida, então, é para a gente pensar, será que isso é efetivo, isso está ajudando a pesca, está ajudando a espécie, aqui um outro exemplo também, porque tem mais essa, não adianta a gente pensar, ah, foi colocado como vulnerável, vamos fazer um plano de recuperação daquela espécie específica, ele também não é eficiente, porque daí você tem 50 espécies vulneráveis listadas na 445, aí vai baixar a regra para 50 espécies distintas, não, a gente tem que pensar em um plano de gestão que englobe todas elas, que é mais ou menos o que ocorre aqui, aqui tem 3.900 toneladas para o conjunto de raias costeiras, e outras 4.800 para as raias de profundidade, de alturas, no espanhol, então, são quase 9.000 toneladas de cotas por grupo de raias nessa região entre Argentina e Uruguai, e novamente aqui ela é proibida, e também tem outra norma na Argentina que prevê como fauna acompanhante até 50% das espécies de elasmo brancos, então, é só para exemplificar que tem alternativas, tem outras medidas mais eficientes para o recurso e para a pesca do que essa proibição, né? Aqui a gente, o sindicato ali, ele fez uma estimativa, né, do impacto que a portaria 445 vem produzindo, a gente fez uma estimativa somente considerando as embarcações associadas, que é o que a gente tem acesso, então, aqui são 157 embarcações de arrasto e emale, e a gente estimou pelo menos 5 toneladas de espécies proibidas por cruzeiro de pesca, né, 780 toneladas mês, com um valor aí que a gente, se ela fosse comercializada em torno de 7 reais, né, é um prejuízo estimado do ano de 60 milhões e desde que, nos últimos 5 anos, aí, pelo menos 300 milhões, isso de impacto financeiro, né, e a gente, como mencionei ali, sem a garantia que a gente está protegendo o recurso, né, e isso aqui é o que deixa o armador, o pescador, muito indignado, né, porque ele está pescando, a espécie vem na rede, vem no petrecho, e ele é obrigado a jogar no mar, estando ela viva ou morta, né, então, e por isso que a proposta do setor sempre foi no sentido de gerar informações sobre a espécie, porque uma vez que ela entra na lista e a gente depende muito do dado da pesca para atualizar o estado dessa espécie, ela, praticamente, eu diria que ela nunca mais vai sair, porque tu não tem informação sobre ela mais, porque ela simplesmente, ela vai sumir do mapa, então, se ela estava como vulnerável em 2014, a partir do momento que é proibida a pesca, ela some das estatísticas, some do mapa de bordo, porque o pescador tem muito medo de receber a multa, né, então, é como se ela entrasse em extinção, porque acaba a informação sobre ela, né, porque a gente depende da pesca para gerar informação, então, a proposta do setor sempre foi nesse sentido, de gerar informação sobre a espécie, ou uma cota, ou uma autorização por um período de tempo para a gente poder avaliar melhor a situação dessas espécies. E, claro, esse prejuízo impacta ainda dos trabalhadores, dos pescadores, aqui, o seu Henrique está aqui com a gente, a gente estima pelo menos 20 mil empregos diretos e indiretos no setor industrial, somente filiado aqui ao Citrapesca são 6 mil pescadores industriais e que tem impacto aí na renda deles. muitas dessas espécies são para utilizar, se pudessem ser desembarcadas, cobririam aí despesas de óleo, de rancho, das embarcações, incrementaria o salário dos pescadores, né, e isso falando de industrial, mas a gente sabe também que Santa Catarina tem uma importância muito grande na pesca artesanal, né, aqui é um dado do monitoramento que a Univale realiza, né, que o professor Roberto está aqui também, pelo menos 30 municípios aí dependem da pesca, que tem atividade pesqueira, então são, né, por isso que é importante essa audiência aqui na LESC, né, porque Santa Catarina vive da pesca, né, ela tem realmente assim essa tradição, essa afinidade com a pesca e é muito importante não só para a renda dos pescadores quanto para o Estado como um todo, então 30 municípios aí que com essa proibição invariavelmente acabam sendo prejudicados porque tem pescadores e gente que depende da pesca. Então, aqui como encaminhamento, né, vamos dizer assim, a gente sugere, né, ou gostaria que ou reavaliar a situação da espécie, a da raia carimbada, ou então elaborar um plano de recuperação antes da entrada em vigor da portaria para que a gente não perdesse essa, porque como eu mencionei, hoje o pescador ele sabe que aquela raia ali ele pode trazer, ela é fácil de identificação, a partir do momento que ela proíbe e aí a gente vai se debruçar para fazer um plano de recuperação, é difícil retomar a confiança do pescador para ele trazer essa raia novamente, né, a gente viu que desde 2014 quando ela foi, quando houve a 445, somente em 2018 foram publicados planos de recuperação, né, então é um lapso temporal muito grande que gera impacto aí na renda das indústrias que comercializam elas, então a nossa demanda seria de repente para elaborar esse plano de recuperação antes da entrada em vigor da portaria que é em 6 de setembro, e aí também entra o nosso segundo ponto aqui, que a gente, a portaria entrou em vigor na data de publicação, houve uma retificação de 90 dias, mas quando foi a publicação da 445 foram 180 dias, então a gente entende que da mesma forma essa portaria 148 deveria ter um prazo de 180 dias para que todos pudessem tomar conhecimento da portaria, todos tivessem tempo para se planejar financeiramente, enfim, né, e outra questão, a gente, apesar de participar das reuniões, eu acho que, e não é questão de duvidar do processo de elaboração da lista, mas acho que por transparência a gente deveria ter acesso a todos os dados, como é que se chegou o cálculo que foi percorrido para se categorizar a espécie com aquele grau de ameaça, né, então é importante que por transparência a gente é demandado por associado, por armador, qual é o estudo que envasou isso aí, por quê, né, então é preciso dar transparência não só para a ficha ali, mas tudo que envasou, todo o processo que foi percorrido até chegar naquela categoria de ameaça, né, daquela espécie. E aqui por último, que eu acho que é o principal, que é a aresta de todo esse debate, essa controvérsia que a gente está aqui hoje, quer desvincular essa publicação anual da lista a proibições de captura e comercialização, né, como eu mencionei, em outros países são feitas listas com a mesma metodologia e não é toda essa controvérsia porque ele não vincula uma proibição, uma criminalização da pesca, então acho que a gente precisa estudar alternativas aqui de pensar essa lista, né, ela é importante, ela indica algum grau de ameaça para as espécies e, opa, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos pensar em um plano de gestão, alguma estratégia de gestão, mas não proibir, né, então, basicamente, esses eram os pontos aqui que eu tinha para colocar e agradeço pela atenção de todos aí. Muito obrigado. Obrigado. Bom, convido nossos amigos já a comprar a mesa novamente. Obrigado. 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 Eu consulto o deputado Darcy, se gostaria de fazer uso da palavra. Eu desejo com alegria e com muito respeito saudar a todos os senhores, as senhoras, pescadores, empresários, representantes legislativos, executivos, saúdo do prefeito de Canoinhas, jovem Willian Godoy, saudar o Ezequiel Vereador, em nome dele e os demais vereadores que estejam aqui presentes. Quero saudar a seleta mesa na pessoa, nas pessoas da Carine Hoffman, do Mapa, do Luizinho, da Comissão da Pesca Artesanal do Norte e da Roberto Sembil, que já fez uma bela exposição, e do Luiz Carlos, do Sindicato da Pesca Industrial. Quero saudar a Polícia Ambiental, presente, saudar o Ivo, viu, Ivan, que preside há muitos anos as 44 colônias de pescadores de Santa Catarina, que atuam com a pesca artesanal de forma magnífica e atenta e atuante há muitos anos. O Estado de Santa Catarina foi o primeiro Estado que foi concedido o seguro do defeso. E é um prazer vê-lo aqui, Ivo, tá? Você que está sempre tratando da pesca artesanal no Estado. São 50 mil pescadores artesanais, né? E quero saudar o Ivan, viu, Ivan? O Ivan, ele cuida das questões do Parque da Serra do Itajaí, ele trata da questão da coxilha rica, da questão da Mata Atlântica, ele trata da questão da pesca e do arvoredo, enfim, o Ivan preside a Comissão do Meio Ambiente da LESC de forma muito atenta e de forma muito competente. Ivan é um grande amigo e a gente tem estabelecido uma pauta em conjunto quando trata-se de questões federais. Aí eu toco lá em Brasília como vice-líder da maioria e vice-presidente da CCJ tenho procurado tocar essas pautas lá em Brasília. Então, Ivan, parabéns, mudei minha agenda para poder estar aqui nesse momento emblemático para Santa Catarina. Duas observações. A primeira, todos nós sabemos da importância que tem em termos econômicos e sociais a pesca industrial do potencial que Santa Catarina tem, que o Brasil tem. por isso nós temos que implementar políticas no sentido de apoiar e sobretudo da pesca artesanal, que são famílias que com dificuldade sobrevivem, buscam a sua subsistência, praticando a pesca artesanal no litoral de Santa Catarina do Brasil. me honra muito poder defender esses dois setores em Brasília e há poucos dias nós aprovamos na Comissão da Agricultura o PL 268-2022 de minha autoria que devolve a competência a prerrogativa para as colônias e os sindicatos para estabelecer parceria com a Previdência para dar informações para a aposentadoria dos nossos pescadores do Brasil. Se a competência foi tirada na reforma da Previdência a partir de janeiro as colônias e os sindicatos ficariam esvaziados e com a aprovação dessa lei que nós estamos tocando volta a fortalecer essas duas instituições. Então a minha posição aqui é a posição de que nós temos que ouvir quem atua no setor ouvir a pesca industrial e ouvir os representantes da pesca artesanal e juntamente com o ICMBio com a Comissão do Meio Ambiente e com a Câmara dos Deputados nós, viu Roberta, nós haveremos de chegar a um bom termo. Nós temos que trabalhar em cima da atividade sustentável, não é, Ivan? Ou seja, precisamos produzir, precisamos gerar emprego, precisamos gerar renda, mas precisamos também não perder de vista a questão da sustentabilidade, a questão da preservação. e a gente consegue se entender com racionalidade como? Assim, sentando, debatendo e imaginando que todos nós estamos do mesmo lado da mesa. Todos nós somos brasileiros, todos nós queremos produzir, todos nós queremos preservar. E é possível. E a gente busca esse bom termo discutindo, debatendo, às vezes divergindo, mas sempre com racionalidade. nunca com briga, com inimizade, que infelizmente está pautando o Brasil. O Brasil está num momento muito difícil, da pandemia, da guerra, que a gente vai vencer, mas eu fico triste quando vejo a extrema-direita e a extrema-esquerda se degradando, querendo resolver na bala. Isso é um grande erro. Quando a gente briga, a gente perde a racionalidade. A gente tem que divergir para crescer, mas tem que respeitar o contraditório. Eu sou dessa tese. Somos todos brasileiros, todos estamos do mesmo lado da mesa, todos nós queremos o melhor para o Brasil, todos nós queremos pescar, produzir, gerar emprego, todos nós queremos, sabemos da responsabilidade de preservar. E isso nós temos que sentar aqui de cara limpa, com racionalidade, imaginando que o contraditório possa também sempre ter alguma razão e aí a gente evolui. Eu pautei a minha vida como vereador, deputado estadual e federal sempre dessa forma. E acho que esse é o melhor caminho. O debate, o bom debate, com racionalidade e com respeito. E eu percebo que esse é o clima que norteia essa audiência pública, Ivan. Portanto, preciso me retirar, conte comigo no Congresso Nacional, viu, Luizinho? Estamos junto com a pesca artesanal, com a pesca industrial e em defesa das atividades com sustentabilidade. Grande abraço e muito obrigado por essa oportunidade. Parabéns, Ivan Ates. Parabéns, amigo. Obrigado. Deputado Darcy, antes que o senhor saia, é o seguinte, eu vi uma... Eu acompanhei o debate que teve lá no Congresso Nacional, na Secretaria, acho que foi no Ministério do Meio Ambiente, sobre a questão também do surubi que entrou na lista. Surubi é o peixe lá da Bacia Amazônica e que entrou na lista lá também junto e que os deputados federais lá do norte, do nordeste, se organizaram e a informação que eu tenho é que já foi tirado da lista. Então, a gente tem que fazer a mesma coisa que a excelência que é líder, presidente da frente, convocar os demais deputados para fazer pressão, porque a gente... O que acontece? Sempre que a gente acompanha uma pauta, a gente vê o norte e o nordeste se juntando e vencendo todo mundo. Enquanto que nós aqui, é o Rio Grande do Sul contra o Paraná, o Paraná contra Santa Catarina, Santa Catarina contra o Paraná, a gente não consegue fazer essa unidade para poder fazer pressão política e movimentar. Mas a gente tem uma confiança muito grande no senhor e, como presidente da frente parlamentar, nós gostaríamos muito de usar a força de vossa excelência, a força dos nossos deputados federais para poder convencer o ministério nesse momento a retirar essas espécies da lista. Ótimo. Sem dúvida alguma, o norte e o nordeste são muito mais unidos, talvez porque enfrentam mais dificuldade no dia a dia, historicamente. talvez por isso que eles presidem, normalmente eles presidem a Câmara, eu presidio o Senado, enfim, né? E eu presido o Fórum Catarinense Parlamentar, que são três senadores e 16 deputados. Na semana que vem eu devo convocar um rango do Fórum na quarta-feira para tratar dos grandes temas. Tem vários grandes temas lá, portos, aeroportos, rodovias, enfim. E quem sabe nós pudéssemos, se vocês me demandarem, a comissão, nós podemos ouvir lá e levar esse pleito para o Fórum Parlamentar Catarinense na reunião de quarta-feira. Então fica aí essa possibilidade, eu fico aguardando aí um ofício de vocês no meu zap e no meu e-mail para que a gente possa incluir na pauta do Fórum Parlamentar Catarinense de quarta-feira que vai ter, vamos ter uma semana de esforço concentrado no Congresso semana que vem. Ok? Então nós podemos fazer uma abertura para tratar desse tema no Fórum Parlamentar Catarinense. Obrigado, gente. de sucesso. Convido para fazer uso da palavra o Luizinho Américo. Vamos tentar acelerar para a gente deixar o pessoal falar aqui. Por favor. Bom dia a todos e a todas presentes. A mesa já citada no cerimonial o deputado Ivan Nates, Karine Hoffman, nossa amiga parceira do Mapa, senhora Roberta Sembio, o amigo Matsuda representando o Sindipe, grande parceiro de jornada, ao deputado da CIC que acabou de se retirar também. É importante a vida do deputado da CIC porque hoje ele representa, como ele falou mesmo, a coordenação do Fórum Parlamentar Catarinense. estão todas as autoridades constituídas de Santa Catarina em Brasília, o deputado da CIC é o coordenador. E como o deputado Ivan Nates muito bem falou, no Norte se uniram, se eu não me engano, também no Mato Grosso do Sul já conseguiram também retirar alguma coisa, não me foge a memória, e por que nós não conseguimos. E aí eu falo a representatividade, eu preciso falar isso porque essa reunião hoje era para estar acontecendo, senhoras e senhores, na Comissão da Pesca. Esse é o fato. Veio abriu as portas da Comissão de Meio Ambiente. Por isso somos grátis ao deputado Ivan Nates, a sua equipe, o Lucas Dias, o Roberto, porque atenderam essa demanda. O correto seria na Comissão da Pesca, quem nos representa. Mas vida que segue. Também, lamentavelmente, senhoras e senhores, eu preciso falar e talvez é a oportunidade dessa, lamentavelmente não veio ninguém da SAP. a Karine já vinha porque ela é daqui, ela sempre luta, trabalha no mapa, é parceira da antiga já na causa, mas era para ter um, se o secretário não pudesse estar presente, que mandasse um representante. Mas, infelizmente, também não veio ninguém. Vamos, eu quero começar, eu ensaiei um discurso junto com o Matsuda, mas a fala, um trecho da fala da senhora Roberta me chamou a atenção. E eu tenho um vídeo no WhatsApp e enviei rapidamente para os nossos amigos e aqui está o vídeo. Mostrando a senhora Roberta que hoje não tem peixe no porão, no pescador descarregando porque não pode trazer isso aí faz dez dias, dez dias. Vai lá. Arraia, caramba. dez dias. Isso. O que outrora, na década de 80, 90, como a senhora falou, era descartado pelo pescador, era doado para quem fazia descargas, hoje é comercializado. e a nossa riqueza está sendo jogada fora, está ali, há dez dias atrás. Olha o desperdício. Isso é um arraio. esse mesmo barco teve que explorar o técnico no arraio seguinte. Ação viola. Então, não é, senhora Roberta, que nós não temos peixe. É que nós não podemos trazer... Sabe como é o meu maior medo? Eu não tenho medo de perder cargo, perder amigo. Eu tenho medo da minha família. O meu maior medo é meu pai que fecha há 45 anos. Ele está lá fora agora. Lá no Rio Grande do Sul. em torno de 15 milhas trabalhando. Chegar em terra e ser preso. Um homem honesto, honrado, trabalhador. Dedica a sua vida, sustentou a minha, a minha família. Porque está indo para o peixe fora. Enquanto no nosso país, no nosso Brasil, pessoas estão passando fome. Crise. Guerra. Pandemia. E as pessoas estão passando fome e nós estamos jogando peixes fora. Todos os dias, todos os dias, qualquer barco, infelizmente, o cação não aprendeu a ler. Ele não sabe que não é para entrar dentro de uma rede de pesca. E aí ele entra. Se o pescador trouxer para casa, ele vai ter que devolver para o mar. Morto. Não tem lógica. Nosso país, infelizmente, hoje, e eu bato na tecla, o nosso país, ele precisa ser estudado. As pessoas que comandam o nosso país precisam ser estudadas. Porque não tem cabimento. Não tem cabimento. Aonde já se viu alimento, ômega 3, riqueza ser jogada ao mar. Nós temos aqui armadores, empresários, pessoas que exportam. Estão aqui à mercê de braços cruzados porque não podem fazer nada. Se fazer, é preso, é multado, tratado como bandido, como marginal. Eu não ia falar isso hoje, senhor, mas depois que a senhora Roberta pingou a bola, eu tenho que chutar. Infelizmente, eu tenho que chutar. Nós não podemos trazer, não tem pescaria a bordo, porque não se pode trazer. Isso não é só industrial, não é artesanal. Está aqui, seu Zequinha, da Z11, o pessoal aqui de Floripa, o nosso amigo Marcelo Alcione, do IDP. Está aqui, acompanha de perto, o Levi, José Henrique, Giovanni, o pessoal do Tapuá, o pessoal de Pissarras, Barra do Sul, o pessoal do César Ramos, o Ney e companhia. Cara, está aqui, nós estamos aqui. Hoje, era para estar todo mundo trabalhando. Só que ninguém pode trabalhar. Porque, infelizmente, hoje, nosso litoral, se existem as safras, a safra do camarão já foi. Vamos fazer o que agora? Eu estou falando de 25 mil famílias no estado de Santa Catarina que dependem direta e indiretamente. E o seu Ivo está aqui com a sua equipe, sabe muito bem disso, o Ivo. São representantes da pesca artesanal. 25 mil famílias que dependem diretamente. E aí, agora, a cada ano que passa, deputado Ivanatti, a cada ano que passa, está mais complicado. Nós passamos, não vou apanhar depois, nós passamos, nós passamos, senhores, cinco anos ouvindo que vão mexer na 445, que vão ajudar a 445 e realmente mexer. E aí, sabe o que que acontece? É que não tem embasamento. A gente pergunta, e as pesquisas? E a pesquisa? Cadê? Gera mais de 30 empregos diretos, um armador. Está com o barco amarrado, porque não pode ir para o mar. camarão viola, está enxertado. Camarão cação, perdão. E não tem pesquisa. E para concluir, senhoras e senhores, eu vou um pouco além, por que que eu me desacreditei, senhora Roberta, do CEP-SU e do ICMBio? E eu vou ter que falar isso, a senhora tem que escutar isso, a senhora conseguir argumentar, a senhora pode usar a palavra. Recentemente, o ICMBio e o CEP-SU, senhoras e senhores, eu sou de Armação Penha Santa Catarina, Armação Tapocorói, berço da pesca artesanal. Inclusive, a nossa cidade, ela tem um status, o Isaac está presente, juntamente com a sua família, o Josué, o Joab, a família Costa, tradicional da pesca, o Isaac era presidente da Câmara de Vereadores, ele aprovou esse projeto, juntamente conosco. A pesca artesanal do camarão, Sete Barbas, em Penha, é patrimônio cultural e material do município. São mais de mil famílias que dependem dessa captura de camarão na cidade. E aí, segundo o ICMBio e o CEP-SU, publicaram um artigo recentemente, a senhora deve saber, que toda a frota camaroneira, todos os pescadores capturam camarão no município de Penha. Olha que são mais 250 embarcação. Todas. Segundo o CEP-SU e o ICMBio, capturaram apenas 45 kg de camarão no ano 2015. Todinho, dona Roberta. Já pensou? 250 embarcação, arrastaram apenas 45 camarão todo ano? E não para por aí. Olha o absurdo. O próprio relatório do ICMBio, ele diz o seguinte, que para cada quilo de camarão Sete Barbas capturado, foi gasto 206 litros de óleo diesel. Sete Barbas deve estar valendo 1.500 reais o quilo, só pode? Porque... Isso é um absurdo. E o... E o pior, dona Roberta? E o pior, dona Roberta? Não, eu estou falando para a senhora porque a senhora está representando aqui mais, que foi questionado, foi questionado, e até agora não havia resposta, porque nós provamos, está aqui a Univali, o professor Roberto Valich é um parceiro, isso é verdade, o professor Roberto Valich é um parceiro, está aqui presente, junto com o Sérgio Winkley, vale destacar, que é o gerente de pesca do Estado, está presente. E o professor Roberto é um parceiro da pesca artesanal, a Univali faz o monitoramento de toda a nossa região de costa. Aí eu tenho aqui o estudo da Univali, em 2016, se não me faz a memória, foi o ano da pesquisa, 45 quilos de camarão, aí o artigo diz o seguinte, que a turma da armação lá, vamos falar a língua do pescador agora, a turma da armação lá está poluindo muito o ar e o camarão acabou, foi embora, 45 quilos de camarão só. Aí eu, não posso me calar, nós temos voz, nós temos que falar, graças a Deus nós temos esse espaço, obrigado Ivanath, por poder falar para o pessoal. 2017, Univali, 2017, foram capturados 1.650 toneladas de camarão rosa, de camarão sete barbas, em armação de Tapocorói, pelos pescadores de armação. E foram feitas 51 mil descargas. Olha só, 2018, 1.328 toneladas de camarão sete barbas e realizadas 38 mil descargas. Diminuiu o número de descargas, diminuiu o número de... Aí vem 2019, se está em extinção, tem que ser mais, tem que baixar mais ainda, olha só, 2019, 1.863 toneladas de camarão sete barbas capturados por pescadores artesanais de armação de Tapocorói. E foram realizadas 49 mil descargas, ou seja, o número de esforço pesqueiro foi menor, de 51 mil para 49, só que a captura foi maior. Ou seja, é por isso que eu falo, queridos, é complicado debater assunto com o ICMB, com o CEP-SU, porque a teoria deles não é a nossa prática. Eu vi uma postagem do ICMB e do Sindip, o Matosura estava presente, e aí na postagem estava lá, o CEP-SU procura o ICMB para parcerias. Porra, aí o cara me solta uma dessa aqui, que parceria é essa? Minha formação é meio ambiente e recursos pesqueiros. Essa é a minha formação. e lá nas bancadas, onde meu pai me ajudou, trabalhou no mar, para me formar, meio ambiente. Olha a controvérsia da história. Eu já vejo que é uma doutrina e não vai mudar. O que tem que ter é um consenso. Não adianta nós estarmos aqui falando se lá eles não vão nos ouvir. Nós temos que ter um alinhamento entre a CEP-SU e a PESCA. Vou encerrar, quero agradecer a presença de todos aqui presentes. Deputados, mais uma vez, muito obrigado. O senhor já tem nos ajudado muito. Recentemente, vocês sabem, a zona de amortecimento lá da Reserva do Alvoredo, se eles queriam colocar do sul de Florianópolis ao norte de Barra Velha, uma zona de amortecimento até 60 milhas náuticas. E aí o deputado Ivanath com sua equipe nos ajudou, fomos à Brasília com o deputado da Cidimates e conseguimos trancar. Está paradinho lá. Tem que ficar de olho, tem que ficar ligado, mas está parado. Obrigado, Ivanath. Obrigado a todos os presentes, todos vocês, armadores e empresários. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para a Karine, eu quero fazer uma observação. no dia 1º de julho, acho que a portaria saiu dia 27, dia 7 de junho. Dia 7 de junho saiu a portaria, a gente ficou sabendo uns dias para frente. Então, eu estive no dia 1º de julho lá na Secretaria Nacional da Pesca, pessoalmente conversando com o secretário Jairo, explicando a situação e dizendo que nós iam fazer audiência pública. e disse para ele que a secretaria é dos catarinenses. A gente sempre lutou para ter uma Secretaria Nacional da Pesca que fosse de Itajaí, que fosse dos catarinenses. E que agora era a hora da Secretaria ajudar. Falei pessoalmente com ele, depois fui trocando informações com ele pelo WhatsApp, tenho aqui, até que no dia no dia 20 de julho, 20 de julho, ele me mandou uma mensagem dizendo que não poderia vir a audiência porque teria uma outra atividade no Nordeste do Brasil. e que iria mandar a diretora não, está aqui, vamos ver aqui. Eu vou mandar vou colocar alguém para me representar. Ele me falou que iria mandar o diretor de pesca. Diretor de pesca. Aqui, está escrito aqui. Então, Karina não é a diretora de pesca, né? Então, é isso. Nós lutamos 20 anos para ter Secretaria de Pesca quando a gente precisa. Aí é tratado dessa maneira. Escolhe o Nordeste. Karina, se você tiver a palavra. Para depois a gente abrir para o... Está aberto. Desculpa, meu desabafo, mas a gente pega um avião aqui quatro horas da manhã. Pega um avião aqui quatro horas da manhã. para ir lá em Brasília para falar pessoalmente, para voltar, para pedir, para estar. E faz de conta que não é com Santa Catarina. Bom dia, bom dia a todos. Nós fomos convidados como superintendência aqui, né? Para participar da audiência. Porém, nós iríamos vir como convidados, né? Teriam representantes. E hoje, pela manhã, me ligaram de Brasília falando que não conseguiriam estar presentes hoje porque não tinham disponibilizado um link, né? Para eles. E pediram para que eu viesse aqui e anotasse toda a demanda do setor. Nós, como superintendência, temos a mesma dificuldade de vocês, tá? Na comunicação. Todo mundo sabe. O que a gente pode fazer é feito na superintendência. Lutamos ao lado dos senhores. Polícia Militar está aqui que não deixa mentir. Seu Ivo, Mariana, Seu Zequinha. Estamos sempre tentando trazer o melhor para os pescadores do Estado, né? Só que cada ministério tem suas normas e nós não temos competências para poder nos intermeter no Ministério do Meio Ambiente, né? Em 2019, a SAP tentou pedir a retirada de seis espécies de tubarões da lista, né? Não teve sucesso e as informações, as únicas informações que temos aqui na superintendência é que nas duas audiências para debater a portaria, a SAP foi e o pessoal do MMA não compareceu. Então, a gente fica nesse pingue-pongue que ninguém resolve nada. Ele só foi o pescador, né? Só foi os principais impactados, né? Especial. Os convidados especiais. Mas é isso, gente. A gente fica à disposição de vocês e aqui a gente não tem muito como contribuir, infelizmente. Obrigado pela presença, Karine. Muito nos orgulha, muito nos honra a sua presença aqui. Bom, convido então para começar a fazer uso da palavra o senhor, para iniciar nossos inscritos, o senhor Joab da Costa, da Associação de Pescadores do Grava Taipem. Bom dia a todos. quero agradecer aqui ao deputado Ivanati por essa audiência, a todos aqui na mesa. A Roberta, a qualquer hora, vai me matar ainda. Ela falava e me dando uma fisgada no coração. Eu fui na rua, vocês notaram que eu fui na... Jesus amado. Pessoal, eu estava pensando no que eu ia falar aqui. O Luizinho falou tudo que tinha para falar. O Matsuda, parabéns. Luizinho, o Matsuda, falaram tudo. Roberta começou bem falando sustentabilidade, pois deu até um negócio em mim ali. Mas, Roberta, existem os três pilares da sustentabilidade, que é o sócio, o ambiental e o econômico. Então, a portaria devia estar alicerçada nisso aí, social, o ambiental e o econômico. Esse pilar aqui se tirar daqui, aquele outro de lá, isso aqui vai ruir, isso aqui vai rachar, vai acontecer alguma coisa. Então, a portaria 445 e essa outra que foi aumentada mais ainda, tem esses três pilares, foram feitos nesses três pilares, que eu acho que é o que vocês se baseiam nisso aí, não é? Os três pilares da sustentabilidade. Então, vou fazer aqui um esclarecimento, aqui uma pergunta, sei lá, o que é que a portaria 445 e essa agora está fazendo para o social? o que é que ela está fazendo para o social? Para o conjunto, para o coletivo, para o pessoal, o que ela está fazendo? Não está fazendo nada. Não fez no passado, não está fazendo no presente, não vai fazer no futuro. Como ela foi falada aqui de... Está piorando. Está piorando. E ambiental? Se é sustentável, tem que estar fazendo um bem para o meio ambiente. O peixe não deixou de ser capturado. A ideia de vocês... Boa, tem que preservar, vamos preservar, vamos tudo. Não deixou de ser capturado o peixe. O peixe apenas está sendo capturado, sendo descartado, como já foi falado aqui. O Matsuda falou aqui de 700 anos lá do mês. Isso aí, ouvido muito bem que é no Sindipe, dos barcos do Sindipe. Ele fez uma estadística dos barcos associados ao Sindipe. Só que a lista é para o Brasil todo. Então, vamos multiplicar. Vamos multiplicar. Se ele falou só do Sindipe 700 e poucas toneladas, vamos multiplicar isso aí. É no Brasil todo. Então, social não está fazendo nada, ambiental não está fazendo nada. E econômico? Está fazendo bem para quem? A parte econômica, que é os três pilares. Eu vou chegar lá, vou chegar lá. Qual é o dos três pilares aqui? Então, se vocês são alicerçados nesses três pilares, os três estão ruídos. Ou seja, já era para ter derrubado essa pontaria 445. Mas eu não esqueço de uma frase que você falou para mim dentro do Sindipe. Dentro do Sindipe, não. Dentro do CEP-Sul. Você filhou para mim e disse assim, eu não vou ajudar a liberar. Falou? Não, não me dimentem que aí eu falo, quando você falou aqui que está criando siri, foi eu que falei para ela. Ela lembrou. Quando eu falei para ela que é uma força de aranhola, de siri, por quê? Porque o peixe que a gente joga fora não é igual ao peixe que fica boiado que as aves comem. Ele vai direto para o fundo. Quem é que come ele? Ele fica na terra, vai para o fundo, ele afunda, ele não fica boiado, igual aos outros peixes que as aves comem. Então, você falou para mim que não ia fazer. Eu queria fazer essa pergunta. O que é que o ICMBio está fazendo para fazer o plano de manejo? Qual é a dedicação do ICMBio, do meio ambiente? Qual é a dedicação de vocês nisso? Você falou aqui que tem que fazer. Que tem que ter a parceria, que tem que ter tudo aqui. Só que, na prática, não funciona nada. Nada que nós falamos vale. O que vale é a caneta. A minha carteira de pescador não vale nada. O meu diploma lá que eu trabalhei não vale nada. Dos mestres antigos de 40, 50 anos não vale nada. só no discurso vale. No discurso vale tudo. Mas nós ser chamados lá e botar o que a gente fala, nosso conhecimento, não vale. Vale para pegar quando um pescador mente dizendo que não tem, que ele não lembra o que ele comeu ontem, mas ele diz que há 40 anos não tem, que já tinha. Mas ele não lembra o que ele comeu ontem, mas ele fala que há 40 anos tinha bastante. Aí isso vale para a defesa, mas para nós não vale o que a gente fala que hoje tem. Né? Ele não vale. Então, por favor, nós não estamos aqui pedindo para liberar o peixe por causa da economia. Só. É que não está dando resultado para ninguém. Os três pilares estão ruídos da portaria. Por favor, Roberta, você estudou, Deus te deu conhecimento. Do jeito que está, está errado. Faça um defeso. proíbe uma área lá que não seja permanente, que seja, como é que chama? É temporária? Sei lá. Faça alguma coisa. Você falou aqui que na 3240 tem barco que não deu lance lá porque lá tem muito peixe. Só que o peixe tem cola, ele não fica só lá. O peixe não é, o mar não é um aquário. Agora vem cá. A lei diz, já vou terminar. Só um minutinho. Você não pode se direcionar à mesa. Ah, tá, tá. Desculpa, desculpa. Senão você vai colocar a nossa convidada numa situação de constrangimento e depois as pessoas não vêm mais aqui. É que eu gosto de... Não, mas vamos fazer o seguinte. O senhor fala lá para a plateia. Pode ser? Tudo bem. Desculpa a minha ignorância. Não, não. É só para avisar. Não, sim, sim. Desculpa a minha ignorância que eu não sabia. Eu acho que está aqui para todo mundo para debater e para falar e se falou tem que ouvir. Me desculpa. Então, perdão. Não, é assim. Só tem umas regras do regimento que não pode falar com a mesa. Tem que falar com a plateia. Só isso. Mas eu acho que estou convidado para responder a pergunta, não é? Tá. Eu não sei, não entendo. Me perdoa. Só essa observação aqui. Eu sou obrigado a proteger o pessoal da mesa aqui. Tá bom. Uma obrigação minha. Na lei diz que nós não podemos nem transportar. Nem transportar dentro do Brasil. Não é isso do... Magoga. Tá, mas nós temos barco que pesca dentro, fora das nossas águas, nas águas internacionais. Ou seja, mesmo lá fora, os nossos barcos têm que jogar fora, porque eles não podem transportar aqui dentro. Mas daí os barcos internacionais podem pescar nas águas fora, inclusive até dentro da nossa, e podem levar para outros países. No Uruguai, o mesmo peixe é jogado fora, é capturado. Como? Isso, o peixe é migratório, o peixe tem cola, como eu falei. Isso. Ou seja... Pessoal, é o seguinte, deixa eu chamar de nova ordem aqui. Existem umas regras aqui que a gente tem que seguir. Todas as falas são registradas em atas. Nós temos um pessoal chamado... Aquelas moças ali são taquígrafas. E elas não registram falas que são feitas da plateia. Isso não pode acontecer. Então, sempre que for falar, tem que usar o microfone para o registro. Está bom? Só para deixar isso claro, é que tudo aqui tem uma regra. Se a gente não seguir, depois o presidente não deixa mais a gente fazer as audiências. Obrigado. Então, eu vou encerrar, Roberto. Eu peço... Eu peço uma... Com carinho, eu quero pedir... Desculpa se eu fui até... Se as minhas palavras de pescador é ignorante. Não é a minha intenção é ofender a pessoa. É ofender a fala que foi... É falar do que foi... foi falar, tá? Então, eu já peço perdão. Mas, com carinho, pegue o esforço de preservação e faça agora o manejo. Não, não. Está na hora. Pô, tem peixe de 17 anos proibido. Já pensou? E lá na lei diz que é dois anos. Na lei, lá, é dois anos para recuperação. Já está 17 anos. Tem peixe agora... A última portaria, que é a 445, oito anos e não teve plano de manejo. Ah, mas não tem estatística. Mas, peraí, de 2004 a 2010 tinha. Seis anos não mudou nada. Tendo estatística, não mudou nada. Então, peço com carinho, Roberta. Não é questão da preservação. Nós queremos, só que da maneira que está, nós só estamos jogando fora. Não está resolvendo nada para ninguém. Os três pilares estão ruídos, que é o que vocês se baseiam. Por favor, Roberta, ajude. Você não está resolvendo nada. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Joado. Eu vou a todas as audiências que eu faço que têm essa pauta, o senhor está presente. Então, parabéns pelo teu esforço, tua dedicação. Você é um grande líder do setor. Parabéns. Convido para fazer uso da palavra, o segundo inscrito, o senhor Giovanni Monteiro. Só peço que seja um pouco mais breve para que a gente possa encerrar dentro do prazo regimental. Em seguida, o senhor Ivo da Silva. Bom dia a todos. Eu quero parabenizar aqui, vou pedir desculpa pela minha rouquidão, parabenizar o deputado Ivo Anátez e todos os presentes. Passei mais breve. Minha fala já foi contemplada em bastante pontos. Só pontuar a questão da Roberta, que ela falou, essa questão do carinho que ela tem pelo mapa de bordo. Só queria deixar registrado aqui que, num relatório assinado por ela, pelo Harry Boss e pelo Antônio, do mês passado, ela desconsidera totalmente os mapas de bordo, com informações muito fracas. Discordo da questão da estatística. Mas, se eles têm dados que estão acabando, toda essa estatística, como é que eles têm dados que falam que estão acabando, mas não têm estatística? Então, uma coisa desconecta com a outra. Deixar registrado também, deputado, que é uma vergonha, realmente. A pesca no Brasil não é levada a sério. Pesca artesanal, industrial. A última estatística, eu concordo com a Roberta, foi 2017, 2018. A última paga, através do sindicato, o Sindipe, junto com a Câmara, com o setor pesqueiro, com a Câmara dos Deputados de Santa Catarina, que ela bancou os últimos boletins da estatística da Univale, 2010, 2011, 2012. Essa é a última estatística buscada com o dinheiro do setor produtivo. E, até hoje, mudou o governo, entrou o governo novo, as promessas ficaram do novo secretário, que é do setor, que é, lamentavelmente, e nada. Esbravejou, não é, Luizinho? Vamos resolver a questão da 445, e, até hoje, nada. Gritou, não é? Bateu na mesa. Até hoje, nada. Quero lembrar aqui que cabe à Secretaria de Pesca a gestão de pesqueira. O ICMBio está fazendo a parte dele, que considerou essas espécies como ameaçadas. Mas isso são recursos pesqueiros. É uma vergonha. O Joab já falou isso. Nós temos exportadores e pescados aqui compartilhando estoques com a Argentina, Uruguai, e nós estamos jogando tanto peixe fora, tanto dinheiro fora. E os estudos, é o mesmo professor Voren, que eles se baseiam aqui na questão dos estudos brasileiros, ele está sendo considerado pelos argentinos e pelos uruguaios. Matsuda, parabéns pela tua apresentação. Matsuda está onde? Está na mesa, não é? O Matsuda, eu estava olhando ontem ainda, até o mês de julho, até o mês de junho, já vão 1.100 toneladas de cação anjo na Argentina e Uruguai, na comissão mista deles. E aqui, todo mundo continua jogando peixe fora, em plástico, arraia, cações, porque viraram espécies, a grande verdade da academia, espécies carismáticas. Eles não querem liberar nada de ser jovem. E não contam com o apoio deles, eles não vão querer. quando três pessoas de Capsul colocam num documento que são contra isso, que discutem no Conabio, espécies como o tubarão azul, o tubarão aniquim, que são pescadas em toda a costa, ou, aliás, todo o Oceano Atlântico, quererem colocar como vulnerável essa espécie, que é pescada fora das 200 milhas. e, se você pegar o Global Fisher Watch, você vai ver embarcações em Portugal, Espanha, China, Japão, Taipei, pescando esses recursos. E eles querem documento assinado pelos três do Capsul, gente, que, se não proibiu, que foi proibido no Atlântico Norte, salva, aí eles não colocam isso, que é para um levantamento de estoque para colocar a cota para 2023, o tubarão aniquim. Eles colocam no documento expresso, vocês possam disponibilizar, que, pelo menos, se proíba no Brasil. Chega o absurdo das frotas internacionais poderem pescar e quererem que nós continuemos jogando mais peixe fera. Então, eles não vão ajudar, Joab, essa é a realidade. Isso não é ciência, não é por ciência isso. Isso é uma causa ambiental, lamentavelmente. Infelizmente, todos aqueles que estão lá e a gente sabe o conhecimento que Roberta tem, que Harry tem e todos aqueles que têm de formação acadêmica, mas não é ciência. Isso é uma causa ambiental. A gente vê um bolsista do CEPSU falando numa live da Sea Shepherd que temos que proibir todos, sim, tubarões e arraias no Brasil. Então, você acha que eles vão te ajudar? Isso faz 15 dias, uma live do Sea Shepherd. Então, é lamentável, é lamentável, essa questão da gestão pesqueira, o desrespeito com o setor pescaíro artesanal, industrial, com todo esse setor, uma secretaria que não faz nada, absolutamente nada, pela gestão pesqueira no país. A falta de estatística, concordo contigo, Roberto, plenamente, vergonha, nós não temos estatística, mas cabem as lideranças atuais e sindicatos, sindicatos pescadores artesanais, industrial do país. Nós temos muita força, já falei isso no passado, nós não sabemos a força que tem. ou sabemos e ficamos quietos com medo. Não adianta ter medo. Eu acho que quero parabenizar aqui a todos e unir que isso seja um ponto inicial com o apoio da Câmara, do deputado do Estado de Santa Catarina e usar os deputados federais que ajudam muito essa questão pesqueira para que a realidade seja vista. Obrigado a todos. Obrigado, Giovanni. Eu convido agora para fazer o da palavra ao senhor Ivo da Silva. Só peço que a gente seja mais breve, porque o pessoal da comunicação já mandou o aviso que a nossa audiência estourou o horário. Bom dia a todos e a todas. quero cumprimentar o deputado Ivan Reis e parabenizá-lo por esse evento e dizer a vocês que o Darcy de Matos, nosso deputado, que se ausentou, o senhor, deputado Ivan, o senhor tinha razão quando falou do Darcy de Matos, porque nós tivemos muito problema nos últimos três anos, quatro anos, sobre a pesca da tainha. E nós tivemos várias vezes em Brasília e o Darcy de Matos que conseguiu ainda insistir com o secretário para que ele fizesse a relação das licenças. O Zequinha, que da Z11, acompanhou isso, o Baga, todas as colônias, com essa expectativa de ter as licenças e a gente nunca recebeu essas licenças e recebemos com atraso. e cumprimentar também aqui o comandante Marzeiro, que foi uma pessoa excelente nessa, toda essa atividade da pesca. A gente diz assim, fiscalização é ruim. Não, fiscalização, quando ela é feita com consciência e a favor dos pescadores, ela é boa, ela é ótima. Ela só vai tirar aqueles que nos atrapalham. E também eu gostaria aqui de dizer o seguinte, eu gostaria de nós aqui todos dar uma salva de palmas, sabe para quem? Para o Giovanni, uma pessoa que lutou, que foi massacrado, que foi de todo perseguido e provou toda a sua inocência. Vocês sabem do que eu estou falando. Uma salva de palmas para o Giovanni. Levanta, Giovanni, por favor. Então, pessoal, a portaria 147, nós fizemos, tivemos uma dificuldade tremenda para botar esse documento para as colônias de pescadores, porque nenhum pescador, pelo menos eu e nenhum que eu conheço que saiba falar latim. Então, tudo é termo científico. E eu que já trabalhei no navio de pesquisa e trabalhei muito com os técnicos e tenho alguma coisa de latim, mas não sei ler latim. Então, pessoal, nós fizemos uma relação. Essa relação, nós tiramos das 475 espécies, nós conseguimos tirar 70 espécies. Dessas 70 espécies, que nos preocupa bastante, é sobre o Badejo, os caçons, que todos os caçons entram aqui na relação, o Xerne, a garopa verdadeira, a garopa Tomé, os burriquetes, e tudo isso, nós fizemos uma relação, deputado. E aqui, fizemos um documento apoiado aqui para as colônias de pescadores, que eu quero cumprimentar aqui todos os sindicatos, as associações e as colônias de pescadores que vieram até aqui, fizemos um documento para entregar para o senhor uma nossa preocupação sobre essas proibição. Nós estamos falando em atividade de sobrevivência. O Sindipe falou muito bem sobre a comercialização, porque ele dá emprego para as pessoas, para os pescadores, e nós falamos sobre a nossa sobrevivência. sobre a pescaria para sustentar sua família. E se nós formos proibido essas várias espécies, nós teremos muita dificuldade para se manter. E uma coisa que também não está relacionada aqui, deputado, é os rios de Santa Catarina. Nós temos aí mais seis colônias do rio. As colônias de Joaçaba, que está ali o presidente, a Concórdia, Chapecó, e as colônias, essa é a atividade que vai mais ser influída, que vai mais ser mais prejudicada, é os rios, como o rio Uruguai, o rio Pelotas, que tem milhares de pescadores. Esses milhares de pescadores que trabalham no rio sobre a sobrevivência. E também aqueles que cumprimentam de renda. Nós tivemos uma reunião lá em Concórdia e também em Joaçaba, mais de mil pessoas que nós conversamos durante uma semana. Silveira, que está ali, que é o presidente da colônia. E muitas pessoas não entendem também que no rio também tem sobrevivência, tem pescador que sobrevive no rio. Então, nós fizemos esse documento e vamos entregar para o senhor para que veja, reverter essa situação. Lá, sobre os nossos deputados, nós temos muito a questionar, ficar preocupados, porque só um ou dois que atendem a gente lá. Porque essa pesca da tainha hoje, a nossa cota, já era para estar resolvida há muito tempo se os deputados fossem lá como faz o deputado do Nordeste. Eu falo isso porque eu fui presidente da Confederação Nacional por cinco ou seis mandatos. Então, tem o Silas Câmara, lá em Brasília, tem o Padre João, tem o Zé Carlos da Bahia. Se a gente chama, eles estão lá correndo, ajudando os pescadores. E nós temos dificuldade, pessoal. Então, você vê, os deputados que nós estão nos ajudando, nós não podemos esquecer. Essas são as pessoas que realmente ajudam o pescador. O que eles fizeram agora com o Darcy de Matos? Saiu uma norma no Congresso Nacional para votação sobre a lei para tirar os direitos dos sindicatos, das associações, das colônias de pescadores. Nós não podemos mais emitir atestado de trabalho, nós não podemos fazer mais o seguro-desemprego, nós não podemos fazer mais aposentadoria, nós não podemos dar auxílio-doença. Tudo vai para o órgão do governo. E é mais uma coisa, nós já temos trabalho com o órgão do governo de ficar lá quase um ano, dois anos. Uma das nossas reivindicações é, imagina, passar tudo para o governo. E aí nós se unimos, lá em Brasília, o Darcy de Matos coordenou isso e tentou que essa lei não fosse votada. Então, ele saiu agora, mas eu queria agradecer para eles tudo isso que ele tem feito pela pesca do Estado de Santa Catarina e pelo Brasil, porque essa ordem dos sindicatos, das associações e das colônias foi para o Brasil. Então, deputado, eu peço encarecidamente que o senhor encaminhe esse documento a quem cede direito para que a gente esteja uma resposta com um tempo hábil para que nós pudermos fazer, informar as colônias de pescadores, informar os nossos pares. Nós temos 39 colônias de pescadores em Santa Catarina, essas 39 colônias bem distantes, outro já sabe, outro lá em Passos de Toros, em Itapuá, e nós não temos um tempo suficiente para trazer todo esse povo aqui. Aqui nós temos mais ou menos umas 5 ou 6 colônias, e as colônias todas se desculpando porque não vieram essa audiência que achava de fundamental importância. E também, na oportunidade, eu vou pedir, deputado, que o projeto-lei que transmita nessa casa, o projeto-lei 017 de 2022, não, 0176 de 2022, que fala sobre o caranguejo de Massu. Esse caranguejo é muito importante para os pescadores de Morro do Amaral. Morro do Amaral fica em Joinville. Mas quem acha Joinville uma cidade industrial não tem noção do que é o Morro do Amaral. Pessoas que nem documentos têm. Lá a pobreza... E eles vivem nesse caranguejo. outras São Francisco do Sul que têm que fazer ordenamento. O que nós precisamos é ordenamento. A gente não quer pescar aleatoriamente. Nós queremos ordenamento, assim como pode acontecer em Laguna, nas lagoas Miri e Santo Antônio, no complexo Lagunar Sul, se tivesse... Tem que fazer ordenamento. na hora de criar essa espécie, proibir e liberar quando não tiver... Quando as espécies já estão procriadas. Então, isso que a gente... Que é a nossa solicitação. Nós não queremos pescar os peixes ovados, nós não queremos pescar os peixes juvenis. Nós queremos, sim, que façam ordenamento para liberar todas as embarcações que eu sei que a pesca industrial, ela vai cumprir a risca, a pesca artesanal vai cumprir a risca. se nós vemos uma coisa que é realmente que é feita com a nossa participação, que é feita com a nossa voz, que nós participamos ativamente desse processo. Então, eu estou lhe entregando aqui esse documento e eu vou esperar uma resposta ali e um abraço a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou... Se o senhor permitir, a gente recebe o documento com uma grande fotografia de todo mundo, para dar força. Então, tá. A gente recebe com a fotografia da galera. Só queria fazer uma observação com relação ao projeto do Caranguejo como autor do projeto. Eu sou autor. Durante dois anos, a Assembleia Legislativa discutiu isso aqui e o setor nunca teve aqui para se defender. Ninguém teve aqui para se defender. Teve audiência pública, teve debate, teve tudo isso. Teve estudo. O que acontece com o Caranguejo? O Caranguejo está ali há 200 anos. 200 anos estão comercializando, porque eu sou catado do Caranguejo também. me criei no Mangue, catando Caranguejo. Então, é o seguinte, o Caranguejo está, a vida toda está ali, naquele tempo, novembro, dezembro, que é a primeira chuva, a última chuva de novembro até a última chuva ali, forte de dezembro, é quando o Caranguejo sai na lua para fazer acasalamento. O que o pessoal começou a fazer? Começaram a botar a rede. O que é que eles começaram a fazer? Deixa isso claro para o senhor que é presidente da federação. Eles começaram a botar a rede no Mangue. Fizeram a rede, faz uma rede baixinha assim, faz uma rede baixinha assim, e aí eles fazem uma rede de 200 metros, 300 metros. Claro, só vou fazer a razão, só vou ficar daqui, aproveitar a presença do senhor aqui. Faz uma rede de 300 metros, bota no Mangue. o Caranguejo sai e fica tudo malhado na rede. E sabe quanto tempo essa rede fica lá? Fica de março, de outubro até janeiro. Então, o que o projeto de lei faz? Proíbe a captura através de armadilha. Não acaba, não proíbe a captura do Caranguejo, como sempre foi capturado, não proíbe a comercialização, não proíbe nada disso. Agora, o Caranguejo sempre andou, foi captado na andada. Está lá até hoje. Só começar a botar a rede, sabe o que vai acontecer com o Caranguejo? Vai desaparecer. Aí sim, a comunidade lá vai sofrer. Mas a gente faz um outro bate-papo sobre isso. E tem uma regulamentação sobre isso também. Tu vai comprar um Caranguejo hoje em janeiro, tu levanta só fio de nylon. O Caranguejo está só em fio de nylon. Foi capturado. E isso desequilibra o sistema. Então é isso, a gente pode bater um bate-papo depois sobre isso. Aí vai fazer uma galinha ensopada e vamos bater conversando. É o Caranguejo. É o Caranguejo. O senhor sabe que tem uma portaria no Ibama? Sim, a gente sabe. Então é com base nela que está sendo feita. Então o que acontece? É isso, a gente está tentando preservar a espécie e preservar a continuidade da atividade. Então é isso que está fazendo lá. Ninguém proíbe nada de capturar, nem de comercializar, nada disso. senão o cara faz uma rede de um quilômetro no mangue e o cara está todos os caranguejos e o sujeito não tem possibilidade de continuar a vida dele. Bom, convido então para fazer uso da palavra o senhor Roberto Warlick. Warlick, desculpe, grande líder. Nós temos quatro inscritos ainda. Vamos lá, o mais rápido. O que foi dito? Curto, bastante curto. Bom, eu estou aqui, alguns me conhecem, eu sou professor da Universidade do Vale de Itajaí, Univale, mas estou aqui nesse espaço como coordenador da Câmara Setorial da Pesca, vinculado ao CD Rural, mas fui indicado pela Gerência de Pesca da Secretaria do Estado para aqui representar a Câmara Setorial na qual eu represento a Univale. Então, eu vou falar um pouquinho da academia, academia que acaba ficando um pouco surrada, parece que é culpa da academia, e eu acho que a academia tem que ser vista como uma aliada. Nós somos aliados. Em Santa Catarina, nós temos monitoramento da pesca, sim. Foi mostrado aqui, inclusive, a informação. Desde 2016, nós temos monitoramento de desembarques, um projeto chamado PEMAP, que está em todos os municípios litorais de Santa Catarina. São 35 municípios monitorados. E nossas equipes, eles sentem na pele, dia a dia, a situação da proibição das espécies. E isso é muito difícil trabalhar dessa forma, inclusive, de conseguir boas informações. Ao mesmo tempo, esse ano, nós iniciamos um projeto em parceria com o SINDIP, inclusive, não foi mencionado, de observação a bordo. E está muito difícil eu trabalhar a bordo das embarcações. Um dos motivos é que tem muito peixe para registrar que vai ser jogado fora. Eu tenho poucas viagens ainda para poder falar alguma coisa mais concreta, mas é bastante alarmante o que a gente está vendo. Então, um depoimento da academia que não está contra o pescador. Do ponto de vista que eu também acho que não devemos estar contra o ICMBio, porque o ICMBio está fazendo o trabalho dele. Roberto, os outros colegas do ICMBio, é função deles. se não fizer, talvez sejam exonerados os seus cargos. É função. Estão fazendo o trabalho da melhor maneira possível, tenho certeza. Então, a gente tem que pensar o que é possível. Rasgar a lista? Não acredito. Tirar espécies da lista? Essa informação do Surubim é uma novidade? Tenho dúvidas. o que existe de possível, foi falado pela doutora Roberta, de que se pode ter autorização para pescar através de plano de recuperação. Esse é o caminho. Porque o que é o plano de recuperação? É o ordenamento pesqueiro, visando a recuperação das espécies. E aí, o que falta? O ordenamento pesqueiro. Se a gente olhar a ficha de avaliação das espécies da 445, dessa espécie de interesse pesqueiro, qual é o problema comum para todas as espécies estarem em uma avaliação de ameaça? Falta de ordenamento pesqueiro. A falta do ordenamento pesqueiro, a ineficiência do ordenamento pesqueiro, ele não é de hoje, não é de 2019 para cá, ele é de sempre. De sempre. SUDEP. Porque qual é a falha? Porque muitas medidas são da época da SUDEP, normativas estão valendo, mas nunca foram avaliadas se elas funcionam ou não, por exemplo. E cada vez vem mais e mais e mais normas sobrepondo uma outra, que certamente o pescador, o armador, o empresário, o investidor no setor, começam a ter dúvidas sobre a seriedade desse ordenamento. Mas eu volto a dizer que, para fazer bom ordenamento, eu preciso ter, conhecer a pesca. E conhecer a pesca, a gente precisa do pescador. O pescador pode participar dos fóruns, e deve participar dos fóruns, mas também não deve se negar de fornecer informação para a universidade, que está fazendo o trabalho em prol do desenvolvimento da pesca através do bom ordenamento da pesca. Então eu queria só deixar essas palavras, deixar registrado que a universidade está trabalhando, está preocupada com isso, sofre com isso, mas que nós temos que ver a saída. E eu, no meu entendimento, que simplesmente tirar espécies da lista não vai resolver. Na verdade, a lista nada mais é do que um termômetro. Pode ser que o termômetro esteja desregulado, mas o termômetro está dizendo que a febre está forte. O que a gente tem que fazer? Tem que ir lá, começar com a aspirina, e tentar melhorar a condição de vida da pessoa para não ter mais febre. Então, pensem a lista como um indicador, e não com a finalidade por si mesmo, para proibir as espécies. Proibir a espécie é a pior coisa que pode ter. E a realidade está mostrando que é um beco sem saída, porque proíbe, depois a informação não aparece, depois ela vai realmente estar sem informação, e, em última instância, ela acaba acontecendo como uma espécie da 148 que parece que virou DD. O que é DD? Dado deficiente. Saiu da lista porque não tinha mais informação. Mas vamos apostar agora para deixar todas as espécies de DD, eu acho que antes disso a pesca termina. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Varli. Convido para fazer hoje a palavra o senhor José Henrique, ex-chefe da Divisão de Agricultura e Pesca Superintendente do Ministério da Agricultura de Santa Catarina. Logo em seguida, o senhor Fernando Neves. Bom dia a todos. Bom dia, deputado. Estou cumprimentando toda a mesa. Vou me limitar aqui a cumprimentar só o deputado por causa do tempo adiantado. Pessoal, bom dia a todos aqui presentes. Para quem não me conhece, meu nome é José Henrique. Tive a oportunidade, tenho raízes na pesca, e tive a oportunidade por três anos e meio de estar à frente da chefia da Divisão de Agricultura e Pesca da Superintendência do Ministério da Agricultura aqui em Santa Catarina, cargo no qual passei o bastão para a Karine. Está ali uma excelente profissional que provou que era competente para assumir o cargo. Então, Karine, te agradeço pela parceria e te desejo sucesso na condução da Divisão de Pesca. Pessoal, não podia eu passar, ter essa oportunidade de ter passado pela gestão pesqueira no nosso país, aqui em Santa Catarina, no qual me orgulho muito, e a minha família também, que é de pescadores, e não dar esse depoimento aqui hoje. Eu até ia ficar quietinho ali, mas eu achei que deveria falar, até porque todos que já me antecederam aqui, eu acho que deixaram, enriqueceram esse debate aqui, deixaram muito claras as posições, tanto do governo, quanto dos pescadores, meu amigo Joab ali, que sofre na pesca, diariamente, assim como outros pescadores que têm aqui. Mas eu vejo esse problema que nós estamos discutindo aqui hoje como um fruto de uma árvore que faz parte do pomar da gestão pesqueira no nosso país. Por que eu falo isso? Enquanto nós tivermos o ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente, a Secretaria Nacional da Pesca, ou onde quer que seja, que esteja, a gestão pesqueira hoje, que é definida pela Lei 11.959, que deveria estar dentro de um único setor, espalhado, e aí gente atirando para tudo quanto é lado. E, Roberta, eu tive... Também não posso deixar aqui de defender... Quando a gente conhece algumas questões, e eu, nessa passagem, eu tive a oportunidade de conhecer excelentes profissionais aqui da área de pesquisa. Falo aqui, cito o nome do professor Roberto Valis, no qual eu me tornei um fã, um profissional altamente capacitado com conhecimento técnico que contribui bastante para a gestão pesqueira no nosso país. Trabalhamos juntos em diversas revisões e construção de normas nesses três anos e meio, inclusive a da pesca de arrasto de praia, que, infelizmente, por alguns problemas em Brasília, não saiu do jeito que deveria ter saído. Mas, enquanto nós não estivemos, a gestão pesqueira, deputado Ivanatos, dentro de um único setor no governo federal, em que a gente possa discutir, inclusive aqui em Santa Catarina, Roberto, nós deveríamos estar dentro da mesma sala. E eu não sei por quê alguém achou que vocês têm que estar lá e estar já em nós aqui. Se nós estamos fazendo a gestão pesqueira do nosso estado, contribuindo aqui para a gestão pesqueira nacional, dentro do nosso estado, por que nós estamos separados? É uma pergunta que eu deixo para todos vocês. Porque, talvez, se eu e a Roberta estivéssemos na mesma sala, essa portaria não teria sido publicada dessa forma. Porque eu estaria lá, junto com ela, argumentando, trazendo a visão do setor. Então, o que nós estamos discutindo aqui, senhores, e diversas outras discussões, enquanto não for feita uma gestão séria na pesca no nosso país, trazendo, junto para a gestão, os técnicos da Secretaria Nacional da Pesca, a fiscalização, IBAMA, Polícia Militar e Ambiental, que faz um excelente trabalho aqui em Santa Catarina, aqui, já parabenizar o Coronel Marledo e o Capitão Magoga pela parceria, agradecer, enquanto estive chefe da Divisão da Agricultura e Pesca, que, muitas vezes, indignados, a mim disseram, Zé, essas normas têm que ser revistas. A fiscalização, muitas vezes criticada, é tão vítima quanto vocês, pescadores, porque o que eles estão cobrando de vocês lá na água é o que está na legislação que foi feita por quem deveria ter feito a gestão. A fiscalização não está lá para bater em vocês porque eles dizem, ah, vou sair de casa hoje com chicote para bater nas costas do pescador, não. O cientista está lá, muitas vezes, e aí eu digo, os recursos que são aplicados para a gestão pesqueira do nosso país, para as pesquisas, principalmente, Roberto, muitas vezes não estão chegando onde tem que chegar. Estão sendo distribuídas para as ONGs, por exemplo, a 445, foi investido os recursos do governo numa ONG especialista em animais terrestres. E aí saiu a portaria 445, que a gente tanto reclama e todos os dias, insistentemente, tenta bater. Então, queria deixar esse relato breve, senhores. Aqui, nessa sala hoje, estão para mim as principais lideranças, os principais guerreiros que lutam todos os dias, incansavelmente, como o senhor José Henrique Pereira, meu xará lá do Sintra Pesca, o senhor Jorge Neves, que não está aqui, mas está representado pelo Matsuda, que fazem um excelente trabalho e muitas vezes investir em recursos que são dos nossos pescadores, dos nossos empresários, em pesquisa, porque o governo não sabe direcionar para onde o dinheiro vai e muitas vezes o pesquisador ali fica à mercê de uma estrutura mínima para se fazer um trabalho que deveria ser feito com excelência, Roberto. Então, não estou defendendo o CMB, não estou defendendo a comunidade científica, estou defendendo aquilo que eu conheço e aquilo que eu convivi durante três anos e meio. Então, deputado, que saímos daqui, as nossas lideranças hoje, além dessa pauta, nós partimos para frente do governo federal para que nós tenhamos um órgão único de gestão da pesca no nosso país. Aí sim, nós vamos começar a ter os resultados que nós precisamos. Muito obrigado a todos, tenha um bom dia. Obrigado, obrigado. Convido o senhor Fernando Neves para fazer uso da palavra. Eu peço encarecidamente que seja breve porque o pessoal da comunica está me pressionando aqui os assessores que já estourou o tempo. Bom dia, senhores. Bom dia, senhores da mesa. Obrigado, deputado, pela palavra. Não vamos aqui continuar massacrando a doutora Roberta, mas, assim, eu queria lembrar a todos os senhores que isso aí é uma orientação que vem já desde que mudou a situação do Brasil lá em 86 e foi extinto o SUDEP. As lideranças do Ministério do Meio Ambiente estão direcionando a coisa para essa coisa, para a situação que nós nos encontramos. A doutora Roberta mencionou aqui uma expressão que eu não sei se os senhores ou a maioria dos senhores conhece, que é sobrepesca econômica. Roberto sabe bem o que é isso. Bom, quando um ministério que se coloca defendendo o meio ambiente começa a nos tirar todos os alvos de pesca, qual é o objetivo dele? Será que não é inviabilizar a atividade? Isso está claro, senhores. Ano a ano, desde 2014. Então, deputado, eu queria, para terminar, melhorar os pleitos aqui do meu colega Matsuda, que o senhor colocasse como encaminhamento que fosse, até setembro, colocado pelo ICMBio, uma taxa de tolerância que fosse equivalente à exportação desses anos todos, para não paralisar a atividade das nossas indústrias nem dos nossos barcos. Isso vai custar muito para muitas famílias de pescador e para muita gente que trabalha nas nossas indústrias. e, simplesmente, vamos jogar 10% da arrecadação de exportação de Santa Catarina pelo bordo dos barcos, como estamos fazendo com a outra maioria até agora. É isso que eu tinha a falar, senhores. Muito obrigado. Muito obrigado. Convido também, para ser breve, o senhor Jairo Santos, Itapuá. Em seguida, o último inscrito, o senhor Sandro Garcias. Obrigado. Bom dia a todos. Desde já, quero agradecer o deputado Ivan, Luizinho, se planou muito bem, Matsuda, tive o prazer de conhecer agora. O Luizinho, a gente já vem falando aí nos grupos, e hoje também tive o prazer de conhecer alguns nobres amigos que, através do grupo, a gente vem conversando, debatendo os nossos problemas que passamos no setor pesqueiro. Eu digo que nós não somos pescadores. Nós não somos pescadores. Nós somos sobreviventes. Do jeito que está a classe pesqueira hoje, nós estamos sobrevivendo. Foi falado tudo aqui que tinha para ser falado. mostrado a forma de como que está a pesca hoje, de como estamos sendo tratados como pescadores. Muitas vezes, desculpa, coronel, capitão, muitas vezes tratado como bandido. Como bandido. E eu fico muito triste por isso. Não vou generalizar. Tem vários policiais ambientais que são muito bons, bem, tratam a gente bem. Eu digo porque eu vivo no mar, eu já fui autuar, já fui pego por eles, me trataram bem, mas vi muitos amigos meus, parceiros, sendo tratados como bandido. E isso é muito ruim, muito triste para um pai de família que vai lutar ali para trazer o sustento para os seus filhos, para a sua família, 15 dias, 20 dias no mar, e às vezes ser tratado como um bandido. É muito ruim isso. Peço que vocês olhem com muito carinho o setor pesqueiro, pescador, os problemas que nós estamos vivendo na área pesqueira. Sim, estamos sofrendo por falta de informação. Concordo plenamente com isso. É muita forma de informação. Gostei que o Zé Henrique falou, enquanto esse ministério não se unir e ser um só corpo, isso não vai ser resolvido. Não vai ser resolvido, não vai ser dessa forma que vai ser resolvido. Acho que todos têm que estar juntos, no mesmo lugar, no mesmo intuito. Eu tenho uma pergunta para fazer, para a Roberta, sobre algumas espécies que estão em extinção, que já estão proibidas há algum tempo. Foi feito algum levantamento se houve o aumento dessa espécie? Foi feita alguma pesquisa sobre isso? Depois ela vai falar. Ah, tá. Então, deixo a pergunta. Porque, como disse, tem espécies aqui que já estão há vários anos proibidas e a gente joga fora, joga fora, joga fora. Eu estou falando aqui só no... Os industriais falaram bastante, mas a parte artesanal aí também, direto, jogando pescados fora. Nós sofremos muito ali no litoral norte, quando nós pescamos a pescaria do linguado, na rede de malha 18, malha 20, e vem muito anjo e vem, gente. E vem. E aquilo que o nosso amigo falou aqui, o Mattsudo, às vezes a gente não coloca ali no mapa de bordo, no controle, por medo de ser punido, de levar uma multa. Eu já vi amigos meus aqui por causa de 20 quilos de cação levar 60 mil reais de multa. Tiraram um cação para cada pescador só para levar para casa para comer. E na hora que estava descarregando, os caras pegaram aquela caixa de cação de 20 quilos, 60 mil reais de multa. Então, assim, nós temos que trabalhar uma política. Temos que trabalhar. Fico feliz por vocês estarem aqui. Não podemos desanimar. Ontem eu coloquei no grupo. Enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver saúde, eu vou lutar por essa classe, porque foi onde eu nasci, onde eu vivo e onde eu vou morrer nela. e eu tenho esperança que muito em breve nós vamos escolher o fruto dessa reunião. Mas nós não podemos desanimar. Sabemos que o resultado não vai vir imediato, mas nós devemos trabalhar para que o Brasil seja reconhecido na forma pesqueira. O Brasil, não só no Brasil, mas também a nível de exterior e exportação. Falando só um pouquinho sobre alimentação, é muito triste para nós jogarmos um peixe sabendo que a fome no Brasil está muito grande. E nós pegarmos sabendo que aquele peixe ali não tem mais... Simplesmente o siri vai comer, vai acabar ali e vendo pessoas passando fome. Eu gostaria de saber se haveria uma possibilidade de mudarmos essa atuação, fazer com esses barcos que ficam mais tempo no mar, até nós mesmo no artesanal, pudéssemos estar trazendo para a terra pode ser que não chegando a ganhar um valor comercial suficiente para ter lucros, mas que ajudasse, como falaram aqui, pagar na despesa do óleo. Hã? 30% da atual. Então, atual. Para ajudar na despesa. Então, trouxesse essa mercadoria, estaria o... Poderíamos fazer política que o próprio governo poderia estar ajudando os pescadores nessas despesas e pegando esse peixe e suprindo as necessidades desse povo brasileiro que está sofrendo. Colocando para esse povo brasileiro, porque pegar o peixe, jogar o peixe vivo, beleza, o peixe foi embora, vai sobreviver agora morto, gente. Eu não consigo entender a lógica que isso vai mudar lá no futuro o aumento da espécie. Eu não consigo ver isso aí. Ainda se jogar o cação, ainda naquele... E se jogar o cação... Para quem trabalha no cação... O que nós fazíamos quando nós matávamos o cação lá fora? Nós limpávamos o cação no pesqueiro? Nós não limpávamos o cação no pesqueiro. Nós não tínhamos que viajar milhas e milhas e limpar o cação, porque senão o cação... E é o que está acontecendo hoje. O barco está trabalhando, está puxando e jogando fora o peixe. Jogando fora o peixe. E aquilo ali ainda acaba poluindo o nosso pesqueiro e cada vez o pesqueiro está ficando mais longe, mais longe e acabamos sofrendo cada dia mais. Então, peço que vocês olhem com carinho. Não queremos... Queremos ter uma pesca sustentável, com certeza, equilibrada. ninguém falou aqui de querer acabar com tudo. Nós queremos... Mas que seja feita uma política correta para que nós possamos ter os nossos futuros pescadores. A pesca está se acabando por causa disso. Porque tenho certeza que tem muito paz aqui e eu vejo aqui o Luizinho, é prova. O pai dele está hoje trabalhando no mar, mas eu pergunto para ele, você quer estar lá no mar hoje? Pescando? Só essa resposta. Gostaria de... Liberar o caçal, eu vou amanhã. É a mesma coisa que falar na tainha, Mas é assim, entendeu? Vocês estão vendo por quê? Porque os filhos estão vendo os pais sofrendo, o tio sofrendo, eu digo porque as minhas filhas veem isso e falam assim, eu não quero isso aqui para a minha vida. Gente, a pesca, ela é tradicional. é a pesca sendo industrial, hoje nós temos uma industrial, mas ela é uma, agora escapou a palavra, mas é uma tradição que nós temos no nosso Brasil. Obrigado. Então, agradeço a todos pela oportunidade. Sobre, Sr. Iva, a documentação, concordo com o senhor, mas sobre associação, não digo associação, mas sobre as colônias, nós estávamos sofrendo muito com a documentação, então, por causa disso que hoje essa política foi aberta para algumas despachantes, para que, senão, o pescador não sofresse o tanto que já estava sofrendo. Muito obrigado a todos. Convido o nosso último, o nosso último inscrito, o Sandro Garcias. Já foi? Ah, está ali, desculpa. Obrigado pela oportunidade. Eu vou falar aqui sobre a pesca artesanal como pescador artesanal que sobrevive exclusivamente da pesca. O problema nosso não vem só da portaria 445. Ela já vem bem antes da portaria 445. Já vou pegar uma fala do anterior que falou a mim, que ele falou assim, a gente pega o linguado, a gente pega o paru, com a malha 18, a malha 20. Mas tem uma normativa interministerial, número 12, de 2012, que ela proíbe a gente capturar peixe com a malha a partir da malha 14. Então, não é só a portaria 445 que está gerando danos à pesca artesanal e industrial. Já vem bem antes. É a mesma coisa. Com a portaria 445, eu não posso pescar o bague branco, eu não posso pescar a miraguaia, certo? E a viola. Eu praticamente pesco mais é a miraguaia e o bague branco. Era uma das minhas principais fontes de renda. Foi tirado. Com a normativa número 12, de 2012, eu não posso pescar automaticamente, eu não posso pescar o paru, eu não posso pescar o linguado, eu não posso pescar a pijareva, eu não posso pescar a pescada amarela. Só essas duas portarias já tiraram umas oito fontes de renda minha que era nossa, não só minha, era a pesca artesanal. Hoje em dia, não adianta o pescador estar dizendo assim, ah, mas eu posso pescar o linguado. Não, tu não pode pescar o linguado. Tu não pode pescar o linguado, porque o aparelho que tu pesca o linguado é proibido. Infelizmente, a Polícia Militar Ambiental, ela tem que fazer o serviço dela. Muitas vezes, eles ainda, ainda, por compreensão, fazem que não vejam. Se não fosse assim, não tinha mais nenhum pescador artesanal dentro da água. E essa aí é a minha fala, que a portaria 445 não é a principal causa. Tem várias causas que a gente tem que botar em dia. Precisamos de monitoramento pesqueiro para saber o que nós temos, como é que é a nossa produção. Precisamos do fortalecimento das instituições ICMB, Polícia Militar Ambiental, para tirar quem não é pescador do nosso meio, porque hoje em dia, infelizmente, o RGP é dado à torte e à direita. É dado à torte e à direita. a Polícia Militar ou IBAMA ou ICMB, quando chega dentro da água, não sabe nem se aquele pescador ali realmente é pescador. Pescador tem que parar de dar uma de coitadinho e dizer por favor, faz isso para mim. Ele tem que se impor. Nós temos que estar no nosso local de destaque, porque os especialistas da pesca somos nós. Nós somos especialistas. Nós sabemos o que está causando a nossa dor. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. O Sandro encerrou a nossa fala com chave de ouro. Chave de ouro. Parabéns, menino estudioso. Está vendo? Pescador não pode ser desinformado. Parabéns, viu, Sandro? Encerrou a nossa bate-papo aqui com maestria. Obrigado mesmo. Bom, em decorrência da hora, eu concedo a palavra, se vocês me permitirem, então somente a Roberta, para que ela possa conversar com vocês e nos ajudar. É isso que a gente precisa dela. Eu acho que ia precisar de muito tempo, para todas as... Por isso que vai ser um bate-papo mesmo, viu, gente? Eu não vou contra-argumentar. Se em algum momento, em alguma reunião, eu falei que eu não vou liberar, que eu não vou ajudar, muito pelo contrário. Muitos que estão aqui já viram várias vezes as minhas falas. Eu sou fã, eu já falei do mapa de bordo e, sim, a gente usou tudo. Sempre que a gente pode, a gente tem um monte de mapa de bordo lá para analisar. O CEPSU sempre primou muito para cuidar disso. Mas, assim, o que eu quero falar para vocês é que, não, a gente está aberto. Só que teve uma fala que disse o que está acontecendo. O CEPSU, hoje, a gente só vai conseguir ir até aí, até a parte do que a gente pode de levantamento científico, que nem mais é a gente que faz. A gente está fazendo junto com as universidades, infelizmente. Nós estamos lá, realmente, com o nosso navio, que poderia estar fazendo muita coisa e não está podendo fazer. Então, assim, vocês falaram, Roberto, Roberto, é claro que eu estou aqui representando o ICMBio. Então, eu tenho que falar pelo ICMBio. No caso do ICMBio, não é a gente que diz o que pode e o que não pode. A gente só pode chegar e ir até onde a gente tem a possibilidade. Eu, agora, estou como coordenadora da revisão do plano de recuperação de bagres. O Roberto está aqui, está vendo como a gente está insistindo e que nós temos que trabalhar localmente. Não tem como a gente não trabalhar com conservação se não for a partir dos fóruns locais. Então, assim, saibam de uma coisa. Apesar... Eu sou do ICMBio. Eu, particularmente, tenho até divergências em relação a outras pessoas que pensam um pouco diferente de mim, mas não existe uma política ambiental para acabar com o pescador, para acabar com a pesca. De jeito nenhum. É isso que eu vou poder falar para vocês. O que a gente quer é trabalhar com vocês. É, sim. Tem algumas espécies, gente, que não dá. Eu vou dar um exemplo do prichis, pectinata, o peixe-serra, que vocês talvez nem conheçam mais, porque já esteve aqui em Santa Catarina e não existe mais que aquele peixe que tem aquela catana com os dentinhos. Para quem, por acaso, saber, senão vocês procuram na internet, vocês vão ver se bicho não existe mais aqui. Então, tem algumas espécies que a gente tem que dar um olhar mesmo, que é uma moratória. E tem outras que a gente pode dar um jeito. Só que nós temos com um caos na nossa gestão pesqueira há muitos anos. Nós sabemos quantos barcos nós temos? Nós sabemos quantos pescadores nós somos? Não sabemos. Então, isso é super necessário. A Argentina sabe. O Uruguai sabe. Então, esse é o grande lance. As pescarias e as modalidades no Uruguai e na Argentina são mais homogêneas. A nossa é muito complexa. Mas nós temos que tentar e nós temos que começar. Então, o que eu quero só dizer para vocês, algumas das falas que falaram o que eu disse, eu não vou contra-argumentar, particularmente em relação a um artigo que foi citado aí. Esse artigo não é do Cepsul, é um artigo acadêmico, inclusive, que foi veiculado no site do Cepsul, só para vocês saberem se vocês vão lá, procurem. Então, assim, é super importante que algumas das falas tenham alguns equívocos, eu diria, que eu poderia, inclusive, quem quiser pode conversar comigo particularmente para eu poder explicar um pouco melhor algumas das coisas específicas. mas, de uma forma geral, posso dizer, eu não tenho, eu não tenho nenhuma possibilidade, ainda mais hoje, sou uma analista ambiental, ainda como coordenadora, ainda conseguiria ir para cima para tentar fazer alguma coisa. Hoje, o que eu posso fazer está dentro de um limite, que está dentro de um limite maior, é que a pesca, quase toda a parte de ordenamento, passou realmente agora para a Secretaria de Pesca. A gente está em uma área muito mais da pesquisa, trabalhar com a questão das espécies ameaçadas, e o ordenamento para as espécies ameaçadas, quando ele sai, a portaria, não o plano de recuperação, o plano de recuperação, para vocês terem ideia, nem é o ICMBio que faz, é o Ministério do Meio Ambiente. Quando ele sai, ele sai publicado, hoje, somente pela SAP. Então, é a SAP que faz. Vou dar mais um exemplo. Teve seis espécies aí contestadas na 445. Nós fizemos a reunião, o ICMBio estava lá, eu estava lá nessa reunião contestando as seis espécies, a SAP estava lá, prionaciglauca, tubarão azul, foi a espécie que ficou para ser reavaliada. E a gente vai reavaliar, não tem problema nenhum, tem mais dado, está lá também nas portarias de revisão da lista, que, se vocês tiverem dados, se a gente tiver dado, pode ser feita a reavaliação anualmente, a partir de agora. Então, assim, ficaram cinco espécies ainda mantidas a partir dos técnicos que foram trazidos para a discussão, ou seja, não foi o ICMBio que disse, foi, sim, toda aquela equipe que foi trazida para o painel de especialistas para as seis espécies. Então, assim, gente, podem ter certeza. Não estou falando só como Roberta, que tem um apreço muito grande. Meu pai também era pescador amador, mas era daquilo que colocava a rede quando podia ainda. Então, eu venho assim, eu sou catarinense, inclusive, criada no litoral. Então, eu digo para vocês, da minha parte, da minha parte, como Roberta, claro que eu estou sempre pensando, como o ICMBio, eu também considero que eles também estão interessados na sustentabilidade. E hoje a sustentabilidade tem cinco pés. A gente está pensando, sim, na questão ambiental, que é talvez trazer uma lista. Se está funcionando ou não, nós temos que dar um jeito. Mas, trazendo a lista, a gente traz, como alguns também falaram, ainda bem, que essa lista é o quê? É um termômetro. É uma indicação que a gente tem que fazer alguma coisa. Como o Brasil faz, aí a gente tem que arrumar. O segundo daí, nós temos aí o social, nós temos que não poder fazer uma proibição simplesmente, se a gente não sabe o que vai ser, qual vai ser a consequência, é óbvio, gente. Mas aí a gente peca na gestão pesqueira. E a gente tem o econômico. O que isso vai impactar? E nós temos dois, o ético e o moral. Nós já temos mais esses dois. E esses daí nós estamos pecando muito, muitas vezes. Então, assim, da parte do ICMBio, eu tenho certeza que eu posso dizer que a gente vai tentar de toda forma, a gente está fazendo isso a partir dos planos de recuperação, hoje em dia, de uma forma muito mais precária do que antes. Em outros dias, talvez a gente tivesse discutido lá no CEP-Sul, como a gente já teve tantas outras discussões, até a década de 2000. Mas, assim, não é, a gente não tem muitas possibilidades de proibir, a gente não proíbe, de novo, não é o ICMBio, talvez outra instância deveria estar aqui para discutir isso. E a gente tem, sim, os dados não vêm só do CEP-Sul, a gente está tentando trazer dados, inclusive da pesca. E a gente peca, a gente tem equívocos, mas eu acho que não está muito longe do que está ali. Nós não estamos errando tanto. Podemos estar colocando uma espécie criticamente perigo, ela pode ser em perigo no máximo, mas ela tem algum problema. Então, era isso que eu queria deixar para vocês. É claro que tem um monte de perguntas, mas eu acho uma coisa positiva, eu estou aqui, vocês estão me escutando. Então, eu não deixei assim, é melhor a gente não ir lá, porque a gente só vai levar pedrada. Não, a gente está aqui para escutar vocês também. E a minha afirmação final é a seguinte, é superimportante os fóruns locais. É aí que a pesca realmente é feita. No caso das pescas industriais, a gente vai ter que fazer em outra instância, porque a gente trabalha mais Sudeste Sul, Brasil, mas, pelo menos, na questão da pesca artesanal, não tem como a gente fazer gestão pesqueira e cuidar das espécies ameaçadas se a gente não discutir localmente. Cada caso é um caso. É o caso da Malha 20. Sabia que você... A gente só falou isso, da IN12 ali. Acontece que está previsto na IN12 os fóruns locais um ano depois de publicada. Onde teve? Quando que se arrumou isso? Que era para justamente ajustar. A gente sabia, 7 a 14, só a gente sabe que eles peçam com outra malha. E quando que teve esses fóruns? Nunca sei como aconteceu. Então, a gente tem realmente um problema sério, complexo, deputado. Mas eu, assim, se eu for chamada a trabalhar junto, pode ter certeza que eu vou. Obrigada. Bom, antes de fazer as considerações finais, eu quero mais uma vez agradecer o pescador, a pescadora, o amador, todos os que vivem na pesca pela presença de vocês aqui. Zequinha, nos orgulha muito. O Silveira, que veio de tão longe para nos prestigiar. Muito obrigado. Em nome do Ivo, agradecer todos os pescadores, todas as colônias. E dizer que usa mais a Comissão do Meio Ambiente. Usem. A Comissão do Meio Ambiente está aqui para fazer a ligação entre o setor, o meio ambiente, os órgãos de proteção. E, assim, às vezes, a Comissão do Meio Ambiente soa como uma coisa de... Contra. Não, nós somos parceiros. Nós somos parceiros. Muitas audiências aqui, muitas saíram daqui da Comissão do Meio Ambiente em defesa da pesca. Aliás, a Comissão do Meio Ambiente foi a verdadeira defensora da pesca catarinense nesses quatro anos que eu estou aqui. Desde a 12 milhas lá do Rio Grande do Sul, que foi a comissão da zona de amortecimento lá do Rio Grande do Sul, a zona de amortecimento aqui, a ação que a gente fez lá no Supremo Tribunal Federal que permitiu pescar dentro das 20 milhas, 12 milhas, as 12 milhas do Rio Grande do Sul. A ação saiu daqui dessa comissão, foi protocolada no Supremo Tribunal Federal através do senador Jorginho Melo, solicitada por essa comissão, por esse deputado. Hoje a gente está podendo pescá-la de novo lá no Rio Grande do Sul, graças a uma liminar que a gente conseguiu no Supremo que saiu dessa comissão do Meio Ambiente. Então, usem, exijam, nós trabalhamos aqui para fazer a defesa. Então, muito obrigado a vocês. Eu quero dizer o seguinte, como se explica que uma indústria que tem lá 20, 30 funcionários que depende daquela espécie vai ficar sem a produção, sem a matéria-prima. Como é que se explica para esse empresário? Como é que se explicamos para eles e dizem o seguinte, não, fecha a tua empresa, fecha o teu negócio, porque a tua matéria-prima não vai chegar mais em ti de um dia para a noite. Não, é 90 dias, é 60 dias. Explica isso. Então, o que a portaria a portaria 148 e a 445 está fazendo pelo país? Eu quero saber o que ela está fazendo pelo país. É isso que a gente quer saber. O que o emprego está gerando, o que o negócio está fazendo e, principalmente, tem eficácia? Está funcionando? Onde é que estão os dados que comprovam que está funcionando? Porque sem eficácia não tem razão de existir. Então, a portaria o governo federal, os órgãos do governo federal, os órgãos de fiscalização, eles têm a obrigação de dizer que essas portarias estão servindo o Brasil. Se não estão servindo o Brasil, elas não servem. É isso que a gente tem que defender aqui. Então, eu acredito, nesse sentido, o reflexo, outra coisa, talvez seja um viés. Eu, como advogado, sempre tento encontrar a saída do processo. qual o impacto ambiental desse peixe no fundo? Qual é o estudo do impacto ambiental desse peixe no fundo? As pragas, os vermes, os... como é que é? Os... É, pirangueira, outros peixes que fazem... que se multiplicam nessas carcaças que se espalham para outras espécies. Cadê o estudo disso? Qual é o impacto ambiental desse animal no fundo do mar? Que a gente não sabe. E depois de morto, não tem mais o que fazer. Ou joga no mar e mais nada. Então, tem que trabalhar isso também, Roberto. Nós temos que chegar lá nas reuniões do ICMBio e falar para eles. Nós temos que chegar no Ministério do Meio Ambiente e falar para eles. Nós temos que chegar na Secretaria da Pesca e falar para eles. Nós precisamos saber o impacto ambiental desse animal lá no fundo. Outra coisa. Nós temos um outro desafio grande também, que é a N10. Que é a espada e o trenete. Por quê? Porque hoje, nós estamos na entre-safa do camarão. O pescador não pode ficar esperando. Tem outra pescaria para fazer. E a pescaria da espada, a gente sabe, é sazonal. Ou pega agora, ela vai embora, vai para o alto mar, vai para outro lugar. Se nós não pegar aqui, eles vão pegar lá. Então, tem que resolver a N10. Tem peixe no mar, tem pescador querendo pescar. Por que não vão fazer? Então, tem que ter. Nós temos que avançar também na N10. Então, eu queria sugerir, antes de a gente fazer uma grande fotografia com o documento para mostrar para Santa Catarina que nós estamos aqui, reagindo, para o Congresso Nacional também, eu queria sugerir o seguinte, que vocês autorizem a Assembleia Legislativa a aprovar uma moção de apelo ao Congresso Nacional, ao Ministério do Meio Ambiente, o ICMBio, a Secretaria Nacional da Pesca, que lá, eu quero fazer mais uma observação. Tem que ser parceira do pescador catarinense. Senão, também não tem razão de existir. Ah, nós fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos isso, fizemos aquilo, mas não reserviu para nada. Também não tem razão de existir. Então, deixa para os nossos destinos, se não serve para nós. Então, a Secretaria Nacional da Pesca e as Superintendências Nacionais de Controle para revisão imediata e suspensão de boa parte das espécies indicadas na 148 e na 445. A Assembleia Legislativa aprovar essa moção. Então, eu solicito, que é o que a gente pode fazer nesse momento, eu solicito a autorização da plateia e os que estiverem de acordo levantem a mão. Bom, aprovado. Muito obrigado. Então, encerrada a reunião, mas não encerrada a conversa. Nós vamos continuar com isso. Nós vamos entrar agora no processo eleitoral, mas o Congresso continua funcionando, o Ministério do Ambiente continua funcionando, o ICMBio, os órgãos continuam funcionando. E os deputados federais também estão lá, os senadores, e nós vamos continuar fazendo pressão. Então, muito, muito obrigado a todos vocês. Convido a todos para fazer a fotografia do recebimento do documento. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto